Bem-vindos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live stream aqui. Mas mudei o estúdio. O que está acontecendo nesse estúdio? Ó, mudei tudo. Tem até uma pessoa agora no meu estúdio. Olha isso aqui. Eita, você não tinha me visto aqui ainda? Eu sou ninja. Enquanto você chegou aqui em casa, velho? Faz um tempo, uns meses já. Meses chegou aqui em casa? Meu Deus. Você não tinha percebido que eu estava embaixo da cama? Não, não. Como você estava se alimentando, Luiz? É, de sobras. Ah, tá. Enquanto vocês vão dormir, Eu vou lá e assalto a geladeira. Faz sentido. O Buddy está aqui na live também. Eu trouxe até o meu cão para a live aqui. Olha que coisa bonitinha. Né? Estou só aqui porque a gente vai jogar o quê hoje? Fair Cry. Porque eu ainda não zerei Fair Cry. Eu não quero spoilers de Fair Cry, porque eu sei que muita gente já zerou Fair Cry. Então, por favor, não me deem spoilers. Tá? Patife, o quê? Samurai? Quem me chamou? E aí, Felipe? Por que Samurai, mané? Por causa do Coque. Não, pô. Eu estou de Joseph Seed aqui. Aliás, vocês viram o meu cosplay, Luiz? Já que você estava embaixo da cama? Não. Boa. Você não ouviu meu cosplay, Luiz? Acho que eu estava dormindo. Ah, que absurdo, velho. Fiquei bonito. Você não ouviu roncar? O quê? Ouvi. Ouvi um pouquinho. Mas eu achei que fosse a Giovana. Eu não tinha me ligado que era você. Ai, ai. Buddy da China. Mano, que Buddy da China? É o Buddy. Ele só foi tomar, tosar hoje. Ele estava fantasiado para colaborar com o meu cosplay. Né? E o que mais? Senhor Bueno, salve, meu querido. E aí, vovô? Tô bonito? Obrigado, viu, querido? Da próxima vez faz um disfarce. Fica mais da hora. Um disfarce? Mas quem que tá aí também com você, ô, Patofi? Olha, eu tô aqui. Eu, Boomer. Seja o Valer. E aí, rapaziada? É o quê? E aí, rapaziada? É o quê? Nossa, eu não sabia que o Patifi tava aqui. Olha aí, mano, tudo bem? É, quando você vai invadir, tem o câmera dentro, assim, filmando você entrando. Nossa, que surpresa! Aí o câmera tá dentro, atrás da porta, assim. Eu adoro isso. É isso aí. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live stream aqui do Ubisoft Brasil. A gente vai jogar Far Cry 5. Estamos aqui com o Patifi. E mais uma vez a gente tá transmitindo no canal da Ubi e também no canal do Patifi. Queria mandar um salve aí pra todo mundo do canal do Patifi. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Estamos aqui no canal da Ubi. Terça, quarta e quinta a gente tem gameplay das 7h às 9h. Como o Patifi tá aqui, a gente começou um pouquinho mais cedo. E tenho boas notícias pra vocês, entendeu? Galera, aqui no canal da Ubi a gente transmite no Twitch, no YouTube e no Facebook. Então, salve pra galera também que tá no YouTube e no Facebook da Ubisoft. E é o seguinte. Tá assistindo o canal do Patifi? Fica no canal do Patifi, mas abre uma outra aba, meu querido. Abre uma outra aba no canal do Ubisoft Brasil. Pode dar o pause pra dar aquela economizada na sua internet. Enquanto você tá assistindo o canal do Patifi, trocar ideia. Afinal de contas, no teu chat tem os teus subs. A galera já se conhece, então a galera pode trocar ideia lá. Mas, ali no chat do canal do Ubisoft Brasil, você vai mandar o comando o seguinte. Eu quero mandar isso pra todo mundo. Pessoal que tá assistindo no YouTube e no Facebook também. Você pode escolher onde você quiser assistir, onde fica mais fácil pra você. Mas, quem está assistindo no canal da Twitch hoje, temos dois presentes especiais pra apenas uma pessoa. Primeiro, você concorre nessa live a uma chave de Far Cry 5, a sua escolha. E também a essa caixa maravilhosa. Mentira. Me ajuda a abrir o Patifi. Pô, com prazer. Eu só queria falar, vocês viram um... Essa tá vazia. Um easter egg aqui, ó. Hã? Faustão de olho ali, ó. Ah, Faustão de olho. Essa grande fera aí, meu. Faustão tá sempre ali. Ó, galera, olha que incrível. Você vai ganhar essa caixa, cara. Nossa, que legal. Só a caixa. Eu tenho a minha caixa guardada. Não, galera, deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu deixar a caixinha bonita aqui de novo. Pessoal, o presente de hoje são duas coisas, tá? Lembrando, galera, que tá no chat do Patifi, que o comando presente é no chat da Ubisoft Brasil, tá? Então abre na outra aba, você pode mandar o comando lá e voltar pro canal do Patifi, tranquilo. Fica no canal do Patifi pra assistir. Manda o comando lá uma vez no chat. Já tá tudo certo, Luiz, o presente? Já. Então, beleza. Estão só falando que senão a galera ia estar mandando, não ia estar computando. Pessoal, deixa eu explicar essa caixa pra vocês. Vocês vão receber uma caixa com alguns itens especiais de Far Cry. E, inclusive... Inexclusive. Exclusive, vocês vão receber o óculos do Joseph C. Deixa eu ver, peraí. Tem óculos lá ainda? Já tem que estar trazendo óculos. Não tem problema. Ai, tomei um choque, velho. Você tomou um choque? Que do nada. É elétrico. Eu tomei um choque, eu não sei onde tá o óculos. O óculos tá por aí? Tá, a Luciana vai conseguir o óculos pra gente. Você vai receber o óculos e, galera, eu vou entrar em contato com o ganhador e você vai poder escolher algumas coisas da loja da Ubisoft, inclusive a camiseta. Você vai poder escolher a sua camiseta, passar pra gente o tamanho que você quer. Eu quero dar dois recados sobre o presente antes da gente começar a jogar. Primeiro, quero agradecer a galera de Portugal e dos outros países africanos que falam português, que assistem a gente e lembrar que, infelizmente, os presentes físicos são só pros brasileiros aqui no território do Brasil. A gente adoraria mandar pra galera de Portugal. E esse é maneiro. E esse é maneiro. Sempre tem um pessoal de Portugal nas nossas lives. Mas, galera, a gente não tem como. Mas... Mas você de Portugal pode ganhar aqui, não pode? Pode ganhar aqui. Pode, pode. Aqui você pode. Esse é o óculos, galera. Olha esse óculos. Pati, como você já tá de hoje aqui, eu vou deixar pra você aqui. Olha esse óculos. O óculos tá melhor. Beleza, tá mais tranquilo. O Luiz chegou. Nossa senhora, aparecia um... Olha. Eclipse. Ah, aparecia um eclipse. Mas ficou bonito. Então, galera, o que que acontece? Você vai receber um kit especial do Far Cry. Você vai receber o jogo, vai receber o kit. Quero lembrar vocês de duas coisas, galera. A gente vai entrar em contato com você pelo chat da Twitch. Óbvio que a chave eu te mando mais rápido. O kit, depois a gente vai conversar com você. Vamos pegar o teu endereço. Vamos... É, vou te passar o site da loja. Você vai especificar. Eu vou falar pra você algumas das coisas físicas que vão no kit. A gente vai montar esse kit juntos com você, tá? O que eu acho que é muito mais legal do que só... A gente teve essa ideia porque o cara escolhe, né? Porque vai que o cara gosta de outra camiseta. A gente ia mandar, a gente falou, meu, agora que a loja voltou... E eu adoro... Todas as camisetas estão no estoque. Todas estão no estoque? Todas estão no estoque e tem várias novas. Porque a da Assassin's Creed Mangalonga é linda demais. Não existem mais. Eu não sei. Por isso que eu já não tenho. Eu não sei se existe ainda as antigas. Algumas existem, tá? Já é mais uma gafe pra mim. Não tem, não. Não tem problema. Lembrando também... Você já terminou? Você já falou tudo o que vai ganhar? Já falei. Ah, é muito simples. A chave do jogo e um kit com vários itens do game que você vai... É a plataforma a sua escolha, né? Alguns nós escolhemos. A camiseta você pode escolher na loja. E lembrando, galera, que quem tá assistindo essa live, a loja da Ubisoft tem um código de desconto especial pra galera da live. O código é USE FARCRY5. Esse código se aplica a todos os produtos. Se você curte Watch Dogs, se curte outro game, você pode usar o código USE FARCRY5. Você pode dar aquela hackeada, né? Você vai... Ah, mas eu quero comprar Assassin's Creed. Não tem problema. A loja não vai saber que o... Ela não sabe que... Não sabe que... Ah, entendi. Você manda Watch Dogs pra comprar um produto. Olha aí. Daqui a pouco a galera me manda mensagem. Sarda, a ação era pro Far Cry. Você não pediu... Não informa a galera que dá pra comprar coisa do Assassin's Creed. O sistema tá quebrado. Por favor, não avisem mais. Não, é isso aí. Dá pra vocês. Dá pra vocês. Quem tiver na Twitch, é só mandar o exclamação, desconto, que lá tem tudo explicadinho bonitinho e tem o link da loja já pra vocês. Acho que tá... Galera, acho que tá tudo certo, tá? Você pode assistir a gente no YouTube, no Twitch, no Facebook, tranquilo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado à galera toda. Quem tá no canal do Patif também, um grande salve aí. O Matheus, o Harion, o... Nossa, esses são os caras mais legais do chat aqui do Patif. O querido Nightbot. Nightbot sensacional. Adoro Nightbot. Samuca, Vitinho, Jefferson. Obrigado, galera. Fica com a gente aí na live. Depois de um tempo, galera, a gente vai jogar até as nove. Ali mais ou menos pelas sete e meia, por aí, oito horas, mais ou menos. A gente fica só no canal do Ubisoft. A gente dá um raidzinho, fecha o sinal do canal do Patif e junta todo mundo até pro sorteio e a galera participar. Verdade. Tá na Twitch, muito simples. Exclamação presente. Outra informação que eu sei que a Seren deve estar no chat já pra ajudar a gente. Salve pra galera. Salve, Seren. Muito obrigado. Não espame. Não mande o comando várias vezes. O bot pode identificar você como um spammer, você pode tomar timeout e não participar do sorteio. É só mandar uma vez. Mano, é uma inscrição. Você vai mandar uma vez, você vai se inscrever no sorteio, aí assiste a live, curte aí e é isso aí. Não tem segredo, entra no Ubisoft e manda a exclamação do sorteio, é isso? Exclamação presente. Exclamação presente e já é, curte a live. É isso aí. Vamos jogar? Vamos jogar. Antes da gente começar, você sabe dar um Hadouk em Hang Lose? Como é que é o Hadouk? Quem ensinou a gente isso, Luiz? Serginho com C. Sabe quem é Serginho com C? Você já assistiu o Choque de Cultura? Já, já, já. Sabe o Rogerinho do Engar? Sei. O ator que faz o Rogerinho do Engar tem o personagem que é o Serginho com C no outro programa deles que é o Falha de Cobertura. Caraca. Que é o que inspirou. O Falha de Cobertura é o Choque de Cultura de Outras Paradas. É muito massa. É o Choque de Cultura do Esporte. Ó, o Hadouk em Hang Lose aqui, ó. E quem aí, ó, tá no Far Cry, tem aqui, ó. Hadouk em Jack Flash. Hadouk em Jack Flash? Não, é Hang Lose de Hang Lose. Patife, vambora. Galera, a gente tá jogando no PlayStation 4. Vamos colocar aqui. Eu tô abrindo de óculos agora, eu não vou te tirar. Opa! Opa, e aí, véi, beleza? Parece que o Luiz vai dar um refresco nas nossas placas ali, não tem problema. Eu ia até te zoar, porque eu vi que na hora que você tava vindo pra cá, você mandou o print que o moleque mandou lá. Controle do PS4. Muito melhor que mouse teclado. Eu ia falar pra você, ó, se prepara, porque a live de hoje é... Não, e você viu que até o pessoal da NVIDIA me zoa, né? Que eu tuitei, tem um trecho da minha live, da primeira live que eu tava no Play 4. Pelo amor de Deus! Me dá um mouse e um teclado! Aí os caras aí cortaram e retwitaaram, eles falaram, a gente entende, Patife. Galera, deixa eu explicar pra quem tá assistindo, pessoal, que é o seguinte, tá? Quando vocês verem esse ícone aí com o nome do Patife na tela, o gameplay que vocês estão vendo é o do Patife, tá? Quando tiver o ícone do controle com o Sarda, é quem tiver na minha conta, tá? Então, a gente tá jogando em cooperativo, como vocês podem ver aqui. E, Luiz, eu não sei se tá liberado os dois, se você tá resolvendo o outro, é isso? Tô. É, então tá bom, então. Então, beleza. Ó, deixa eu explicar pra galera como é que tá a parte de história. A gente tá na região da Faith, o Patife não zerou o jogo, então... Bom, já viu algumas coisas, né, galera? Já, a gente avançou bastante. Eles estão um pouquinho à frente do nosso trecho na região da Faith. Posso olhar pra você aqui, ó? Pode, ó como eu tô bonita. Eu não sei se tá... Tá, vocês estão vendo a minha tela, vocês estão vendo o Sarda com essa roupa maravilhosa. Você reclamar o troco, você achar que eu tô feio. Não, tá bonito, tá bonito. Tô bonito, né? Fica assim, pô. Tô pimpão. Posso dizer que tô pimpão? Tá furtivo, eu gosto também que tá furtivo. Ninguém vai te ver. Ninguém vai me notar aqui, né? Ninguém vai te ver. Tá, então, olha só. Você parece que trabalha na estrada. É, é verdade, é verdade. Já você parece um anjo, só que não tem asas, Luiz. Eu look like an angel. Antes da gente começar uma coisa, deixa eu ver um negócio, Luiz. Ô, Patife. Deixa. Aperta o touch esquerdo, ou é o direito, pode ser também. Vai no vantagens pra gente ver se você tem botão de perk pra comprar. Você quer ver se tem alguma coisa que você quer... Acho que não tem muita coisa pra liberar ainda. Gente, essa conta aqui, vocês foram maldosos. Então, é que essa conta tá de guest o tempo todo, tá? Então, ela ganha um pouquinho menos pontos de vantagens, tá? Ah, entendeu, entendeu, entendeu. Então, a gente liberou algumas coisas. Mas agora o que eu vi é que na última live a gente comprou um talento que é caro pra você, que é o Coldre. Pra você poder carregar três armas. Eu já até falei pra galera, macetinho pra quem tá jogando Far Cry, eu acho que é muito importante. Primeiro talento obrigatório, o Arpel. É, não, os da primeira linha são todos muito importantes. Tanto que eles custam um ponto. Todos. Todos da primeira linha, ó. Então, o Arpel, o Paraquedas e o Peixe Humano. E esse aqui. É tudo um ponto. Chama Peixe Humano mesmo? É, chama Peixe Humano. Ai, cara, eu achei que você tinha falado Peixe Urbano sem querer. Peixe Urbano. Tá, aqui no meu jogo eu tô com 14 pontos. Então, ó, eu falei pra galera. O que eu acho que é obrigatório, tá? Arpel e Paraquedas. Você viu que tem a skill do Pub aqui, mano? Qual é a skill do Pub? Então, da vez que você dá Fast Travel, você cai de Paraquedas? Ah, eu vi, eu vi. Você pode escolher de Paraquedas? Bom, como eu tô com muito ponto, vamos dar uma olhada aqui, Brasil. Essa de... Vou liberar um pouquinho a Peixe Humano. Boa. Rei dos Pescadores, acho que eu não preciso agora. Maçarico de Reparo. É importante, mas acho que não vai ajudar a gente na live agora. Beleza. Eu vou liberar mais vida, cara, porque... Cara, essa é a única coisa que eu não liberei nada no meu jogo ainda. De vida? De vida. Nossa, ajuda muito, né? Porque eu jogo full furtivo, né? O que eu liberei foi os companions, né? Você liberou aí na sua também. Pra poder trazer dois, né? Aham, sim. Quando a gente tá jogando no co-op, dá pra você trazer só um, tá? Ah, porque... Porque você é o meu outro companion. E olha só, deixa eu mostrar pra galera, mostrar pra você também, pra você sacar um pouquinho como é que a gente tá. A gente tá nessa missão aqui, Estudo Clínico, que... Não sei se você já fez, mas a gente basicamente tá desenvolvendo um... Como diria o... Como é que o Renatinho falou, mano? Um berrante dos Noia. Um berrante dos Noia. É como se o berrante... Você toca o berrante, ele traz os bois. Sim. Essa missão, a gente tá desenvolvendo uma isca que traz os anjos da feita. Ah, sim. A galera do negócio. Então é o berrante dos Noia. Quando a gente tocar... A gente precisava pegar três peles de urso cinzento na última live. A gente pegou aqui um pouquinho fora da live. Então vamos lá conversar com ele. Patife, vem com o pai que o inimigo cai, tá? Como é que a gente tá aqui? A gente tá jogando furtivo, a gente tá jogando na agressividade... Você quer a melhor... Você quer a resposta ideal ou você quer a melhor resposta? A verdadeira. A verdadeira que a gente tá escolhendo. Ai, ai. Tá pegando fogo já, Patife? Tô pegando fogo. Agora você quer a melhor resposta? Eu quero ver se o chat do Patife vai concordar com a melhor resposta. Dá pra abrir a GoPro, Luiz? Dá. Você vai ficar em choque agora. Não, mas na tela cheia mesmo pra galera ver. A melhor resposta é que a sua esquerda tem uma roleta. Que a gente tá puxando a roleta pra gente escolher se a gente tá fazendo curtivo ou stealth. Inferno é doideira. Paraíso é stealth, coringa ou chat escolhe. Putz, que legal. Beleza? Que legal, gostei. A gente mandou fazer especificamente pra live. Não foi pra mais nada. A gente falou... Como você manda fazer uma roleta? Eu não sei, não fui eu que mandei fazer. A gente mandou fazer uma roleta. Parece um negócio mal normal, né? Ah, a gente quer ter uma fábrica de roletas. A gente pensa no chat, caralho. Entendeu? A gente fez um... Galera, vamos escolher na roleta as missões? O que vocês acham? Galera do chat do Patife, quem quiser que a gente escolhe na roleta... Mano, nós também... Eu falei furtivo ou stealth. Desculpa, Júnior. Se vocês quiserem que a gente escolha na roleta como a gente faz as missões, manda... Manda Wesley no chat pra eu poder ver quem mandou aí. Você gosta muito do Wesley. É que é o mais fácil de lembrar. Vamos lá falar com o cara lá. Vamos embora. Se ele terminou o berrante dos Noia. É óbvio que a galera quer ver a roleta, né? Vamos botar essa roleta pra trabalhar, né? Boa, mano. Mas é uma ideia boa, velho. Caraca, eu preciso muito desse fornecedor de roleta de vocês. Pode deixar. Por favor, me indiquem o contato. Depois se readesivo. Ó, galera. Luiz, consegue vir comigo ou não? Consegui. Então, beleza. Então, chega aí. Porque como eu sou o host, galera, a progressão de história é minha. Vamos lá ver o que esse cara vai falar. A gente já fez uma versão da parada dele. Valeu. Ó a chuva de Wesley no chat. Obrigado, galera. Pô, o pessoal quer muito Wesley. Vamos fazer na roleta. E a gente rodou a roleta duas vezes. As duas caiu o Coringa e o chat que sonhou. Então tá alterado. Eu sempre achei que essas roletas fossem alteradas. A primeira versão, a primeira parte dessa missão aqui não deu certo. Vamos ver agora. Ainda bem que te chamei. Isso podia ter sido complicado, né? Peço desculpas por isso. Eu devia ter conferido antes de te mandar lá pra fora. Não mira pra eles, senão ele vai parar de falar. Mas você se saiu bem. Pegou amostras infundidas de bênção suficientes. Já. E eles falaram, ah, pare com isso. Eu tive tempo pra ajustar a fórmula. E agora ela tá no ponto. Velho, deu uma treta. Assim que eu terminar de processá-la, vai ter um novo lote te esperando. Isso vai dar uma treta marigna. Não sei como agradecer por tudo que você fez aqui, a gente. O xerife disse que você mandava bem, mas não achei que fosse tanto. É, eu mando bem, rapaz. Você manda bem. É, eu mando bem. Eu não achei que você mandasse tão bem. E o Ascend Well? Olha lá, ele tá fazendo aqui. Tá preparando aqui o berrante dos Noia. Estudo clínico. Olha lá, concluiu, Jovem, só era isso? É que a gente já tinha feito a resta parte. O que acontece é que agora, ó, eu vou puxar a rodinha aqui. Normalmente no jogo, você já abriu a sua rodinha algumas vezes? Há várias vezes. É, então... Como você começa o dia sem abrir a sua rodinha de item? É, quando você segura ali um, você abre a rodinha. Aqui o que acontece? As iscas, né, que a galera lembra que já tinha no Firefly 3, no Firefly 4 e tal. O que acontece é que agora, além de atrair animais, elas atraem anjos também. Ou os doideira. É, os doideira. Berrante dos Noia. Os Noia. É, o Berrante dos Noia. O Renatinho pegou a pesada. Acho que não tem... Gente... Ah, desculpa. Preciso de todos os ingredientes antes de fazer a nova remessa. Eu vou continuar trabalhando... Não, mas Gero, então turnou. Agora a isca pra sempre vai ser... É, fechou. Deixa eu ver se a gente ainda tem mais alguma missão pra fazer nessa área. Então, a gente tem essa aqui... Deixa eu ver como é que tá o ponto aqui, puxar no mapa. A gente tá com pontos da Faith 9.600. A gente precisa de 13.000. Eu acho que a gente não vai conseguir encontrar a Faith hoje por causa de um negócio. Tem uma missão da Faith, que é essa aqui, ó. Que ela é difícil de fazer. Porque ela é trabalhosa. A gente tem que destruir todos os caminhões que estão carregando benção. Ah, eu tô perseguindo essa. É, e todas as que estão... E uma coisa que a galera pediu nos outros Far Cry, e esse Far Cry atendeu, é que esse Far Cry tem uma pegadinha mais do Breath of the Wild, no sentido assim... No Far Cry 4, por exemplo, uma missão dessa aí é te mostrar onde tá os... Sim. Nesse aqui ele não mostra. Tem que conhecer a região dela e ver onde tá as rotas. Eu lembro mais ou menos, mas eu acho que a gente pode começar... E se a gente empacar, a gente vai pra outra região. Senão eu acho que a galera vai ficar muito amigando a gente caçando o caminhão. Fechou, fechou. Mas essa aqui, ó, decreto da água limpa. O portão do Éden tem controle sobre a estação de tratamento de água Xablau. Mano, como vocês não fizeram essa missão ainda? Que engraçado. É porque a gente foi seguindo muita coisa do chat. Foi a primeira que você fez. Foi, foi. É o decreto da água limpa. Foi a primeira que eu fiz. Inclusive, mas é engraçado, da primeira vez que eu fiz, foi essa a primeira. E agora eu também não fiz. Eu tô pulando ela. Tá. Caraca, porque eu não queria repetir. Porque eu não queria fazer o segundo. Vamos nela, ela é boa, ela é boa. Ó, o Zezza1, que tá sempre no chat aqui, pediu pra você, pelo amor de Deus, mandar um salve pro Zezza. Ô, Zezza, um salve, meu querido. Um beijo pra você, meu e do Boomer. Do Boomer. Do Boomer. Ó, eu acho que eu vou dar um... Como a gente tá bem longe, pra gente começar a brincadeira, a gente não tá usando tanto Fast Travel nessas lives. Legal. Mas, só pra começar ou não, Fast Travelzinha? Só um Fast Travelzinho? Sim, só pra começar aqui. Mas tem algum Fast Travel próximo? Tem aqui, ó. Ah, que bom. Chalé McCoy, eu vou encontrar o... Vou fazer um teste... Não quero colocar você numa situação difícil aqui, mas vou fazer um teste de conhecimento, cultura pop pra você agora. Ô, louco. Cultura tops. Quero ver pro chat também. Quem é Hank McCoy? Hank McCoy é aquele brother que eu dei meu RG lá embaixo pra subir, pra colar aqui. Quero ver o chat, galera. Quem é Hank McCoy? É, visão no Google, é fácil. Não, não, sem usar o Google, mano. Ele, lógico, ele já tem um menino que já tá no Google. É, já tá no Google. Hank McCoy. Hank McCoy, só lembrar. Quer dicas? Quer três dicas? Vai ver a dica. Dica número um, é um país da Europa. Dica número dois, no passado invadiu o Brasil. Dica número três, é conhecido pelos moinhos de vento. Itália! Não, tô brincando. Errou! Vamos lá, dica número um. Ele faz parte de uma das forças dos quadrinhos mais famosas de todos os tempos. Hank McCoy. Pera. Não olha o chat, eu vou tirar o chat. Vamos de helicóptero pra lá? Vamos. Vem comigo aqui no helicóptero. O Hank é do X-Men, não tem alguma coisa a ver com o X-Men? Ele acertou com o X-Men. Ele é um cientista conhecido e parte das suas experiências reagiram contra ele mesmo. No quadrinho originalmente ele não possuía a cor que o deixou famoso, sendo apenas um homem forte. Não, pera. Ele é conhecido por sua inteligência e muitas vezes liderança da equipe, apesar de nunca ter sido líder formal. É do X-Men mesmo, né? É. Vai viajando. Mas quem que é do X-Men? Tá, experiência. Vou dar mais dicas. Ah, é o... É o... É o... É o... O... O azulão lá, o... É o Fera. É. Aê, acertou! Eu ia dar honra, mano. Fui fraco. Mas fui fraco. Desculpa, clã. Puxei essa pra vocês, hein. É porque... É porque a Marvel não faz o filme do X-Men. Aí eu... Ah, entendi. Não tem problema. Eu peguei do nada aqui também, né, galera? Mas foi inteligente, pô. É, pah. Ah, vamos descer do helicóptero. Futura pó. Os caras já viram, velho. Já viram, pô. Também, mas como é que eles não vê? Um helitópero assim, cara? É um helipóptero. Ah, vamos embora então, vai. Ah, não pode. A gente tinha que ter rodado a roleta, mano. Aí trollamos. Ah, desculpa, Brasil. Caralho, eu acabei de abrir o binóculo. Faz o seguinte, Pati. Vem cá, vamos lá. Vamos ajudar o chat. Vamos fechar o binóculo. Vamos lá. É, aperta pra cima de novo. É verdade. Como você tá jogando PC, se tiver alguma dúvida, vem pra cá. Tá. Vamos sair um pouquinho de perto, que eles vão, eles vão, acho que eles vão, e a gente dá tempo de a gente rodar a roleta. Ah, mas olha, você tá de arca e flecha. Boomer! Vem cá. Ô, o meu boomer no meu jogo é um imbecil. É você e de vocês aqui, mas o meu é muito burro. Ó, uma coisa que ajuda muito pra deixar o boomer, todos os Guns for Hire, um pouquinho menos mongol pra controlar, é o comando de follow. Você tá usando follow? Sim, tô. Tem, tem, tem. É o que mais ajuda. Galera, vamos ver. Não, eu tenho missão que eu faço só com eles. É meu challenge pessoal. Eu não dou um tiro. É só os meus companions que fazem a missão. É, puta, que sensacional. É maneiro, fica difícil, mas é legal. Vamos rodar a roleta aí, Patife? Vamos, posso rodar. Deixa eu ver se ela tá rodável aí. Tá, né? Então beleza, pode vir aqui. Galera, vamos ver, ó. Pessoal, lembrando, se cair no inferno, a gente vai pau louco, se cair no paraíso, a gente tenta ir stealth, assim, como vai cair paraíso, a gente vai tentar ir stealth muito, tá? A gente vai tentar o máximo que a gente puder ir stealth. Tá? Por exemplo, igual você falou, eu tô de arco, mas você não tá com arma, não tem problema. Eu tento limpar pra você pegar os caras por trás. E eu vou nas faquinhas. E se cair coringa, o chato escolhe, beleza? Beleza, very good, vamos lá. Você quer fazer um teste da roleta antes de ver a força que você tá fazendo? Ó, tá, então tá valendo. Acho que você pode rodar um pouquinho mais forte, pode parar ele rodar um pouquinho mais forte. Eu sinto mais em você, aham. Tá bom. Fantasia, fantasia no ar. Vai, Carla Pérez. Fantasia. Lá vai, chato. Olha, o barulhinho, o barulhinho. É, o rodando. O fornecedor também dá a opção de pegar a roleta alterada? Ah, sempre cai no jogo da vida. Não, não sei, não sei, não sei. Playstation, Playstation, Playstation. Playstation, Playstation, Playstation. Ele cai no Coringa de novo. Ah, não, inferno. Olha o louco. Aê, inferno. Vamos doideira, vamos doideira. Então vamos jogar índio. Chat, caiu o inferno. Vamos lá. Vamos embora. Só não sei como é que a gente desceu agora, como é que a gente sobe de novo, porque a gente tá no terreno, íngreme. É só ir pulando. Mas não acredito, só ir pulando que dá certo. Tipo o leiro, rapaz. Agora a vida, né? Vem com o empatívio, vem com o pai que o inimigo cai, irmão. Então, marcado? Ah, tem só uns três marcados. Ê, ô, vida de gado. NPC marcado e... NPC feliz. Era assim mesmo. Foi baseado no fair game. Tá, vamos fazer o seguinte? Ah. Vamos fazer... Cadê você, Patife? Eu tô marcando. Ó, eu tô do teu lado aqui. Vamos fazer estilaché? Como é que é estilaché? Eu vou pela esquerda e você vai pra ela direita e a gente levanta a poeira que essa dança é porreta. Pode ser? Pô, gostei, gostei. Então tá bom, eu vou esquerda aqui. Ah, vou me ver. Bom, como é pau louco, eu já vou pular aqui. Para de me ver. Estou atirando em vocês já, né? É, estão em mim já, porque a gente caiu o inferno, né? Então você pode sair metendo bala. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, vamos lá, Inferno. Ô, Inferno! Ah, mas não tem porta pra mim. Ah, tem um VIP do culto aqui. O VIP do culto entra primeiro nas festas. É... Joga uma... Explosivo? Não, o Patife vai entrar. Ah, eu vou morrer, Patife. O Patife, eu já vou precisar de ajuda. Tá tirando. Chama o Boomer, chama o Boomer. Chama o Boomer. Boomer. Vem, Boomer. Sai atirando que nem louco, falou o Dogsplayer aqui no seu chat. Ah, o Boomer já tá aqui me ajudando. O Boomer te levantou? Então tá bom. Ô, galera, me ajuda. Sempre que vocês lembrarem, chama de Boomer. Daí eu vou encontrar vocês nos eventos, nos eventos, na BGS. Aí se eu ver vocês falando Boomer, eu vou saber que vocês vieram da live. Memes próprios. Ah, mano, olha. Eu... Para, para! Tá, o Boomer tá matando aqui. Nossa, eu tô sobre você. Beleza, o Boomer matou. Ih, eu socorro! Tá morto? Boomer! Peraí, tô indo aí. Você tá longe, mas eu acredito no coração das cartas, Patife. Eu acredito no baralho do meu avô. Eu acredito no baralho do meu avô. Acredito no... Tá, tem alguém cuidando do teu corpo ou não, né? Não, tô trans. Tá, 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 beleza. Meu Deus, eu castro aqui, levanta. Levanta, coloca aí umas barreiras. Não, tem ninguém que falou vinha do Thermite. Vocês não estão representando aí. Melhor skin. Aí. Tá, beleza. Meu Deus. Encontra um jeito de entrar. Patife, tem... Se você mirar, tem um pouquinho de auto aim, tá? Ah, é. Isso que eu ia te falar. Como você tá vindo do PC, o L2 tem auto aim. Então ajuda bastante no console pra você fazer a campanha. Se você quiser desligar, é também ser muito louco e mirar pra caramba. Dá uma de Mave? Eu... Impossível. Eu também. Na campanha eu uso. Até porque no multiplayer não tem. Galera, nessa parte aqui não adianta só a gente matar. A gente tem que encontrar... A gente tem que dar um jeito aqui de ajudar o meu irmão aqui. Porque o meu irmão é marombo, entendeu? E a gente tem que dar um jeito de entrar na sala das bombas. Ah, noooosssss. Vamos dar um jeito aqui. E começa assim mais uma live aqui. É. Salve, Junior. Vamos lá, desligar aqui mais uma bomba. Será que dá pra gente ir um pra cada bomba? Então, é isso que eu tava pensando. Eu vou lá na outra. Vamos ver. Vai nessa, eu vou na outra. O Matt Schott e Schott falou hello from Soft, NCSA e CRC. Onde ele mandou? No nosso Twitch. Hello, hello, Matt. Bem-vindo. Ei, Matt. Sim, shout-out to the customer relationship team, man. NCSA, all right. Thank you so much for joining us. Hope you enjoy the stream. If you have any questions, I'm pretty sure the chat can... I'm gonna translate any info for you. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer, Matt. Vai morrer. Matt, você não sabe falar português, então eu vou falar com você em português agora. Matt, Matt, ajuda a Matt da Ubisoft. Você foi morrer. Ó, eu tô aqui, já, já fiz a minha parte. A 1010 tá aqui, mané. Você já fez sua parte? Como assim? A 1010 tá aqui. Eu entrei. Essa mina... É menos 10, menos 10, né? Ah, pára. Só fita errada. Não, mas mina louca é menos 10, cara. Minas louca é menos 10. Nem todo bom caminho, nem todo bom caminho. Olha, você tá maluca. Ô, Pati, você já fez o seu? Tá maluco. Eu tô aqui, eu vou esperar pra gente explodir simultânea. Ah, olha, é muito frustrante. Não, mas eu vou precisar de sua ajuda. Não, peraí, deixa eu sair daqui. Eu vou precisar desligar a água. A escada fica do outro lado, né? Peraí. Tá, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A pergunta que não quer calar. Essa vai pro chat. Eu entrava na seita pela 10-10, de tá um pra sim e xinforínfula pra não. E o que pra não? É, xinforínfula. Caralho, como é que eu saio daqui, mano? Tá, eu claramente tinha que ter quebrado aquela bagaça antes. E eu não consigo bater embaixo da água, né? É, joga um dinamite. Um dinamite. Mas eu consigo jogar. De proximidade, não. Não, mas você sai da água, joga de fora. Então, mas eu não tô encontrando como é que eu vou sair da água, jovem. Chega na beiradinha, apertar X que ele vai. Nessa altura aqui? Vai, vai. Ah, moleque bão. Fitness, fitness. Crossfit. Então tá bom, sou do crossfit. Já viu o Rocky Crossfiteiro, Pati? Que, como é que é? Você já viu o vídeo do Rocky Crossfiteiro? Não, vi não, vi não. Nossa, mano. Galera, de todos os chats, mano, procurem no YouTube Rocky Crossfiteiro, mano. Rocky Crossfiteiro? Rocky Crossfiteiro. É o melhor vídeo que você vai ver hoje, se você não viu ainda. Salve aí pro Conguinho. Salve Conguinho. Os caras pegaram o primeiro filme do Rocky e redublaram. Como se o Rocky fizesse crossfit. E aí, cara, é muito bom, cara. E aí ele tem sotaque, ele fala, eu faço crossfit. Crossfit. Você aprende a fazer crossfit. Eu já ouvi meme desse vídeo, mas eu não assisti ele, não. Então, aí ele começa a treinar o crossfit, né? E ele falha no começo. E ele fala, meu Deus, Adriana, né, com a esposa dele. O que eu fiz que eu tô fazendo errado? Porque ele não fala pra ninguém. E ele não melhora no crossfit. Aí ela fala, você postou no seu Instagram que você tá fazendo? Daí ele, não. Daí ela, você tá fazendo crossfit errado. Você tem que falar pra todo mundo que você tá fazendo crossfit. Patife, eu já tô na sala já. Ó, tô mirado aqui. Você tem que mirar no seu baú vermelho aí, eu miro no meu. Ah, é? A gente vai sincronizar relógios? Vamos, pô, vai ser lindo. Deixa eu me posicionar aqui. Eu tô aqui mirado. Nossa, vamos fazer de um jeito mais bonito ainda? Tá aqui, ó. É, como? Ó, a gente mira. É. Ó, aperta no seu. Você aperta no meu. Nossa, demorou. Nossa, isso foi muito lindo. Boa, coisa linda. Fizeram isso agora, só corre. Nossa, o Luis mitou ali, você viu? O quê? Dividiu a tela e não mostrou pra galera. Daí sim, véi. Tá achando o quê? Que aqui é poucas bostas? Do you think this is small, just small sheets? Just few bostas? Começa! This is so many bostas. Ah, me viram, corre. Corre. Pô, mer. Os caras tão chegando aqui, mandei uma dinamite lá. Toda vez que eu uso dinamite nesse jogo, eu me sinto tipo coiote, tá ligado? Tipo, por que que você... Você imagina numa sã consciência, uma briga com bandidos, o cara arrancar e acender uma banana de dinamite? Cara, irado, né? Tipo assim, a granada eu acho normal, tá ligado? Mas uma banana de dinamite, irmão? Uma banana de dinamite. É porque você tem que acender, né? Mas, natural, qual que é o... Qual que é a diferença da dinamite pra granada aqui no jogo? Elas são iguais. Acho que a dinamite explode mais, né, mano? Ela parece ser um pouco mais forte. Não, é que eu acho que a granada é mais impacto e a dinamite é mais fogo, assim. Como é que é? Caraca, isso foi... A granada é mais impacto. A boa é latifúndio e o sexo é invasão. Dinamite é mais fogo. Fogo no rabo. Não, não. A granada é de tempo também. Ela não é de impacto. Não, não, não. Sim, mas o efeito dela é mais impacto. Ele joga mais. O da dinamite é tipo, meio que botar mais fogo nas coisas. Nossa, peraí, não tô entendendo nada que você tá dizendo, Luiz. Eu também não. É comum. Talvez, talvez ele esteja certo. Alguém do chat... Mano, ô Patife, eu queria saber a sua opinião. Todo mundo... O Luiz abre a boca o chat e fala que ele é o Drizzi. Eu não entendo por quê. Eu não entendo. Eu não acho, eu não acho. Caralho, irmão. Tem um avião aqui, você viu? Você acha que eu sou mais bonito que o Drizzi? Você é muito mais bonito que o Drizzi. Obrigado. Mentira. Patife. Drizzi, deixa eu... Patife, você viu que tem um avião atrás da gente? Eu vi, vamos... Ah, eu tenho uma ideia. Cadê o... Ah, a gente destruiu o caminhão deles, né? Tem um caminhão que tem uma... Arma montada? Não, é uma montada. Arma montada é arma de drag queen, né? É. Estão horas montando pra lá e minha metralhadora tá toda montada. Tá toda... Aqui, ó. Cadê ele? Eu queria matar no helicóptero. É, passou. Você achou a arma montada? Achei, achei. Boa, moleque. Eu vou ficar aqui atrás. Te dando o suporte, tá? Se você precisar, eu tô aqui. Ó, se você quiser pilotar esse carro aqui também, vai ser bonito, hein? Fica tranquilo. Eu tô cuidando... Eu tô totalmente cuidando de você, mano. Opa! E é, esse é o local realmente... Se os caras vier... Então eu tô aberto aí. Não, vai. Derruba aí, Patife. Tá, a minha arma não vai tão pra cima. Opa, opa. O que que é isso? Tem alguém além do helicóptero? Além do avião? Galera, vocês acham que parece a voz do Drizzi, a voz do Luiz? Ah, eu falo que parece um pouco. Chama o Patife igual se fosse o Drizzi. Chama. Ai, caiu aqui. Opa, Tife. Ele me chama assim ou não sei? Ele me chama de Delicia. Ô, Delicia. Agora ficou bem parecido. É. Aí foi a rápida. Posso enganar. Aí a gente tem que assumir que foi parecido. Demorou para abalar. Opa, tem um sniper aqui. Sniper Boa Aventura? Isso, um sniper Boa Aventura. Olha que gostoso aqui. Vem comigo, Luiz. Ai, pá, Luiz. Ó, ele bateu no boomer, mané. É, eu fiquei esperando ele pro Luiz cortar, mas não dá nada. Agora vai. Pronto. Pronto. Pet Shop. Pet Shop. Opa, tem mais um maluco aqui. Tem dois Melaks. Ué. Vou acertar ele aqui. Vou? Ele vara? Boa. Boa. É um... Opa! Pessoal, só para deixar aí, mano. Você que jogou a Granada? Foi. Foi. Eu falei como é que... bem na hora que eu dei uma flechada. O arco explosivo. É o arco do Rambo. É o arco do Rambo. Mano, eu posso falar a verdade? É. Eu acho que a gente só está se divertindo aqui. Eu acho que a gente já fez... É, já acabou o mistério. Eu só explodiu os negócios. Vamos lá com o carro. Olha lá que você recomendou. Vamos. Você quer ir na bola S ou quer ir na metrana? Eu atiro, você pilota. Tá bom. Eu sou o reino de bola S. Vamos lá. Dá para a gente pedir para o Boomer pilotar também. O Boomer pode dirigir e aí eu e você vamos juntos na metrana dura. Você chegou a fazer esse macete? Sabia que dá para pegar três helicópteros e você com o seu helicóptero e seus dois NPCs te acompanhando? Então, eu sei que tem um NPC que pega um helicóptero, agora o terceiro helicóptero... Chama, ó, macetinho aqui, ó. Você que está jogando... Macetinho. Você que está jogando... Dicas do sábio. Libera a perk de trazer dois Guns for Hire. Beleza. Você vai... Deixa eu até pausar por causa da barulheira. Você chama um Guns for Hire teu, entra no helicóptero de passageiro, ele vai entrar de piloto. Na hora que ele entrar de piloto, ele começar a subir e você desce. Ele vai subir que o helicóptero vai ficar no ar. É, ele fica no ar. Beleza. Você chama o outro Guns for Hire, entra no helicóptero, faz a mesma coisa. Ele vai subir, você pula, aí você pega o helicóptero, você vai e eles vão te seguir. Caraca! Vários três helicópteros, assim, é muito massa de fazer. É um squad de helicópteros. A gente conseguiu fazer na live, só que a gente fez... Dá pra gente fazer assim, tipo, eu pego um, você pega outro e o nosso NPC pega outro. E o Boomer pega o outro. É, o Boomer não dá. Vamos lá. Isso é legal. Imagina. E eu descobri isso totalmente na cagada. Eu pulei sem querer de um helicóptero e aí o cara ficou lá em cima e eu peguei o meu... Ele não desce mais, né? Não desce. Aí eu vi que ele me seguia. Bom, essa missão aqui do Rio & Bane ainda a gente precisa fazer, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um rolê, galera. Boa noite, boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo que tá chegando aí na live, no YouTube, no Twitch e no Facebook. Você está no canal da Ubisoft Brasil. Vamos pra esse outpost aqui enquanto isso? Vamos. A gente tem que encontrar os caminhões, mas vamos fazer umas outras missões. Como é que a gente vai fazer esse outpost? Na funtiva ou na roleta? Caramba, né? Eu tô tendo pela feita, eu acho. É isso que eu faço. Você está no canal da Ubisoft Brasil. Estamos jogando Far Cry 5. É a semana de lançamento do jogo. Meu nome é Guilherme Sarda. Muito obrigado pela companhia de vocês. E eu estou acompanhado aqui do nosso querido Patife, rapaziada. A gente tá jogando o modo cooperativo no PS4, a campanha. A gente tá na região da Faith. Outro detalhe que seria legal você saber é que você pode sair dessa live no Twitch com uma cópia do jogo e com um kit especial com itens do game, inclusive uma camiseta à sua escolha na loja da Ubisoft. Basta você assistir no canal da Twitch da Ubisoft Brasil e mandar aquele comando presente. Se você estiver no canal do Patife, fique tranquilo, você pode continuar no canal do Patife. Só lembra de mandar o comando no chat da Ubisoft Brasil, beleza? Se você não ganhar, você pode ganhar um desconto. Muito fácil, é só digitar exclamação, desconto. Opa, aqui. Desclamação, desconto no Twitch da Ubisoft Brasil e vai estar tudo explicandinho, bonitinho. Beleza, deixa eu matar esse cara aqui. Olha quem tá aqui. Quem tá aqui? Estério. E aí, estério. Você sabe, estério. Estério, preciso te contar uma coisa, mano. Eu buguei com o teu e-mail, velho. Com o teu endereço de e-mail. Eu ia perguntar qual que é, mas... Não, não vou falar do e-mail dele. Ah, é a história do e-mail dele, é verdade. Mas o e-mail dele é exótico. É tipo do Léo do Supercombo? Não, o Léo ganha. O Facebook do Léo. Conta como é o Facebook. O Facebook do Léo? Tem que explicar o contexto, né? O Léo é o vocalista da banda Supercombo. E o Léo é o nome comum. Léo é o nome comum no Facebook, certo? Aí, o Facebook dele é... www.facebook.com.br Tem um monte de filho da puta com o mesmo nome que eu. É isso. Ai! Que isso? Que isso? Ah, deixa eu passar, vai. Patife. Vem a pau. Aproveita. Não mate-se dos inocentes. Eu acho que eu atirei do carro que eu não podia ter atirado, né, pessoal? É, você fez isso mesmo. Enquanto a gente tá jogando aí, Patife, a gente vai se aproximando, roda a roletinha pra nós aí. Roletinha, vai. Peraí, 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 peraí. Vai. Uuuh! Acho que eu rodei muito fraco. Ai, 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 moço. Nossa. Quase me atropelou. Só me atropelou porque ele é gente fina. A música é boa, hein? Deixa eu ver o que você tá tocando. Quase Coringa, Paraíso. Paraíso, vamos. Furtivismo. Furtivismo. Tá, como é que você tá de arma? Eu tô com... É... Tá com RPG. Tá preparadíssimo. Pra um stealth. Não, não, aí, eu não tenho nem arma branca, mano. Eu vou na porrada, relaxa. Eu vejo aqui, ó. Tem umas armas que a gente pegou dos malucos aqui. Vê se tem alguma coisa aqui. Você deve ter faca de... Ó, peraí. Então, eu tenho faca de arremesso e eu vou na porrada. Então, vambora. Esse é o caminho. Você, Sarda, você vai garantindo o meu caminho livre e eu vou finalizando os caras na porradinha. Então, beleza. Vamos fazer aquele esquema lá. Como a gente escolheu, não faz sentido a gente levar na brincadeira, né? A palavra da violeta é uma palavra sagrada. Então, vamos levar a sério o stealth. Então, beleza. Caraca, o que aconteceu, velho? Tem algum barulho muito estranho aqui? Tem um lobo aqui. Um lobo tá te atacando. Ah, ele pode matar na porrada? Não, não. Ele pode matar no tiro. A gente não chegou lá ainda. Já matou ainda, inclusive. Vou pegar uns spoilers dele aqui. Os spoilers. Os spoilers é uma palavra muito boa, cara. Spoilers. Jogava Magic, Patife? Joguei bem pouco, mas porque na real era muito caro quando eu... Era caro mesmo. Era um bagulho... Spoilers me... Era um lazer muito caro. É. Era e ainda é. Eu tive Yu-Gi-Oh! falso. Eu também tive muito Yu-Gi-Oh! falso. Porque o mais tinha era Yu-Gi-Oh! falso, cara. É, comprar na banquinha de... É, umas minicartas. Peraí, Patife. Peraí. Apareceu a notificação... O quê? Não, acho que tá tudo certo. Eu achei que a gente tivesse se aproximado. Eu acho que dentro desse outpost tem um dos caminhões que a gente precisa... Destruir. Destruir. Eu acho, eu acho, eu acho. Ó, outra coisa. Deixa eu dar uma agachadinha aqui. Tô vendo que você tá agachado também. Tô, tô agachadinho. É, ele tem esse... Opa! O Gumer já marcou. O Gumer, vem cá, Gumer. Deixa eu dar um follow. Tem um cara ali em cima. Você precisa pegar o de cima ali, Sair. O de cima, o de cima. O que tem em cima do telhado ali. Em cima do telhado? Ali é. Aquele ali, você fala? Esse aí, esse aí. Tá, peraí. Esse é o primeiro álbum. A gente tem que destruir o alarme, cara. Ah, ele andou, véi. Aí embaixo... Hã? Alguém viu? Nossa direita, nossa direita. Não viu, não. Tá. Mas eu pego ele? Quer que eu mato ele aqui, Tchá? Ah, vai, Renato. Tá mais fácil, né? Você não quer chamar a Chuchu? Matei. A Chuchu era uma boa, hein? Quer chamar a Chuchu? É. Não tá bom assim, não. Aquela é stealth? Galera, ó. A gente tá indo aqui, ó. Aqui no jogo tem o... Armas de aluguel, que a gente não ficou meio a falar até agora. A gente vai chamar a Chuchuzinha, porque ela mata os caras stealth e ela tem um olho de cada cor, mano. Os caras me inseraram no chat ontem que chama hétero... Como é que é? Heterocromia, né? Heterocromia, isso. Eu queria lembrar também, Jesus. Eu sempre esqueço do hétero. Heterolocomia, né? Aquela banda de antiga. Heterolocomia. Ah, errei. Errou! Acertei, beleza. Morreu. Mas o cara ficou em choque ali, ó, embaixo. Eita, ué. Mais um na valeta. Manda a Chuchu matar um. O cara vai tocar alarme, vai, Chuchu, vai em cima dele. Ele te viu? Ele te viu? Ele não viu, não viu. Ele não vai tocar alarme, não. Ele subiu no telhado, a Chuchu não vai alcançar. Eu tô indo, eu tô indo. Já tá entrando? Quem tá quase me vendo? Vai ter um cara quase me vendo, eu não sei aonde. Olha aí em cima, ó. Ah, eu tô vendo ele ali agora. Beleza, matei o VIP. VIP da seita, entra de pulseirinha. Ai, tem alguém me vendo, tem alguém me vendo! Não tá me vendo. Manda a Chuchu matar aquele lá da esquerda. Você morreu, véi? Mano, a Chuchu tomou um balaço que ela tá no chão. Vou levantar a Chuchu, vou levantar a Chuchu. I'll be levanting the Chuchus. É desgraçado. Tem um cara aqui, mano. Peguei mais um aqui. Opa, opa! A Tipe, mano! Que massa! Eu tava olhando pro cara aí. E eu não tava vendo você. Galera, não sei se vocês viram aqui no Far Cry, mas tem alguns personagens que eles são os VIP da seita. O que que isso quer dizer? A seita faz algumas baladinhas open bar. Os VIPs, ele é exemplo de pulseira. Ele vê um camarote só pra eles, tá? Ele vê um camarote só pra eles, é isso. Olha a Chuchu aqui de boa, mano. Oi, Chuchu, dá pra fazer carinho nela? Dá. Dá. Vem cá, Chuchu. Ixi, mano, acho que ela tá cagando. Ela tá cagando, mano. Deixa eu sair daqui. Olha aqui, meu. Eu respeito o espaço dela, tá? Tá cagando, mano. Ih, tá, tá. Ela tá esfregando a barriguinha também no chão. É carência, isso. Opa, tem anjo aqui dentro? É um anjo ou refém? Anjo que ele tá fedendo ali, ó. Vou lá atrás. Eu vou lá. Ai, tô fazendo isso. Não, 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 não. Oh, rapaziada. Foi easy, hein? Matei, foi tranquilo, né? Consegui, Minchat. Desafio, desafio concluído. Ó. Não foi nada difícil, Kula. Foi bem tranquilo, né? Mas sabe o que eu achei massa? Aquela hora que você matou o cara stealth? Porque eu não tava te vendo. Não sei por que não tava aparecendo o teu item. Ah, que legal. E eu tava mirando pro cara, eu vi que o cara tava atrás da pedra. Daí eu falei, ah, vou sair de trás da pedra. Eu comecei a sair de trás da pedra, ele morreu antes. Daí eu falei, ah, foi o Pati. Eu tava infiltrado. E tinha dois caras de costas pra mim, porque eles estavam te procurando. Parece um detalhe pequeno. Mas como muda o jogo de poder jogar assim, né? É, legal, legal pra caramba. E assim, vamos falar a verdade. Dificilmente você vai ter oportunidade de jogar, tipo, igual um do lado do outro, assim. É, é, é. O co-op dele é online, né? Não é um co-op, couch game. Aí você faz com um tipo headset, mas estando do lado... Ah, ela tá aqui. Ah, tem o... Na moral, eu vou trocar a minha arma pelo... Até eu mesmo. Pelo arco. Tá, troca que eu vou melhorar minhas vantagens aqui, porque eu acabei de liberar alguns pontos do meu clube de vantagens aqui do jogo. Seu clube de vantagens? Eu tenho um clube de vantagens onde eu posso liberar mais munições. O senhor sabe, o senhor tá usando o cartão. É, o gerente ligando. O senhor tá usando o cartão Far Cry? Com o cartão Far Cry, você... Vou ter pra tá um, conta como se fosse cinco. O cartão Far Cry. Ah lá, eu pulei a janela ao mesmo tempo que a Chuchu. Cadê ela, véi? Pronto, agora eu tô preparado para o que der e vier. Aí, descontra lá fora. Deixa eu ir. Eu tô fazendo bosta, que eu não ativei essa missão. A gente veio aqui... A Faith tá falando com você também? Tá. Não é, Faith, é essa mina aí, ó. Tem uma NPC aqui, peraí. Não, é a Faith, ela tá na minha cabeça aqui, gente. Ela tá na minha cabeça também. Mas cadê ela? Ela tá na nossa cabeça, ela tá no rádio. Tá, tá. A Faith é sua crush? Pô, como não ser? Ah, eu tenho medo dela, cara. Para de... Mano, eu falei errado, mano. É, a Faith é aquela mina que teu camarada liga e fala, ô, mano, a mina é mó massa. É a sua obrigação falar, irmão, não vai, irmão. Não vai, não vai. Na moral, papo de brother. Não vai. Mas o problema é aquilo, velho. Se você se meter nesse relacionamento, o cara não vai disputar. É abusivo. É abusivo, é abusivo também. É, acho que isso é importante falar. Olha lá, tô falando um caminho aqui. E aí, Isaac e Rui, tudo beleza? Obrigado. Salve, galera do canal do Patif também. Então, agora que o tomamos, eles vão querer pegar... Eu tô com o doixado aqui. Tô com o double chat. Fomos avisados de que vários deles estão vindo pra cá. Temos que defender... Ah, você tá aí também, não? Nossa, deixa eu... Ligeiro, rapaz. Tem uma arma montada e um monte de ferramentas violentas lá. Agora é o trabalho. Salve, Pat, eu acho que de novo. Tá. Garoto panda. Caminho cortado. Ele me deu uma missão paralela. A gente tem que ir até a frente do convento. Isso aqui é um convento, né? Ô, Sarda, eu acho que dá pra chegar e enfrentar ela sem fazer essa missão dos comboios. Não dá? Se a gente for fazendo essas missões secundárias... Se a gente for fazendo essas missões secundárias, eu acho que naturalmente a gente vai encontrar os comboios. Porque tem bastante. Tem bastante. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Aliás, a gente acabou não encontrando um aqui, né? Você quer trocar de arma? Não, eu já troquei já. Tô de... Tá. Cara, eu vou tirar o arco. Não, eu vou com o arco. O problema do arco é que às vezes é difícil encontrar munição. Mano, a gente... Tem alguém me marcando. É o avião, avião. É o avião. Chama o Nick Rye pra batalhar. Ó, galera, eu quero contar um negócio pra vocês, né? A gente tem a comunidade do Far Cry oficial da Ubisoft no Facebook, que a galera ajuda a gente lá. E a partir da semana que vem eu quero postar uns desafios pra galera. E o primeiro desafio que eu vou postar pro pessoal... O que você fez que apareceu 25 segundos? Prepare sua defesa, caminho cortado. Ah, e os caras vão vir aqui sentar o sarrafo na gente, é isso? Ah, o avião foi tipo... É, eu lembro dessa missão. É, eu vou postar o primeiro desafio que eu vou postar pra galera, eu quero ver todo mundo tentando matar o piloto do avião, sem derrubar o avião, sem danificar o avião. Eu não quero que você destrua o avião. Quero que você mate o piloto com a maior variedade de armas possíveis. Quero ver a galera fazer vídeo disso. Cara, tem uma galera aqui, Sarda. Tão chegando? Tem. Vem que eu tô na minha montada aqui. Tá uns doidão, mané. Pode vir que eu tô na minha arma de drag. Ai, ai, im. Nossa. Vem, Patife, vem que eu tô cuidando. 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 Você tá indo muito longe. Vem que eu tô cuidando de você, rapaz. Nossa. Os caras vêm, eu tô atirando. Eu tô atirando essa arma aqui, ela atira Cheetos requeijão. Olha o jeito que os caras atingem, ó. Os caras acertam, ó. Olha o cara boa, véi. Cada bala dessa aqui, mano. Ih, tô zoando, zoando. Fechou. Tem mais aqui, tem mais aqui. Meu Deus, cara. Vem, Cheetos. Vem. Matei. G1MT já tá valendo sim o sorteio daqui. É só digitar exclamação presente. Defendo o lado norte. Puta que pariu, o cara falou. Como é que pode isso aqui? O personagem falar puta que pariu. Depois minha mãe vê a live. E vai pensar que você tá, você era você que tá falando palavrão. É, mãe, esse jogo é 18, mãe. Fica tranquilo, tá? Tenho 17, mas eu posso. Opa, opa, tem um sniper? Ou era você? É, não. Melhor não. Olha lá, olha lá, olha lá. Essa arma montada é muito overpower, mano. É muito AP. Muito AP. Não vou nem usar, senão a gente nem se diverte com a arma montada. Humilde. Só se for, não, é que tem que vir muito cara pra você usar ela. Se vem dois caras, não tem graça, né? Defendo o lado norte. Mas é legal ver os morro... Que lado... É legal ver os caras explodindo, né? É, é legal ver os morro voando, né? Só vem aqui, fica você agora. Rambo 007. Fica você aqui, na arma montada. Eu vou descer. Aqui, ó. Já tô vendo você aqui já, rapaz. Você tá tentando vir, mas eu já tô de longe aqui. Eu já te pepocando no meio do mato, ó. Não fiz nada porque eu desci 30 tiros no caio que matou com o patife. Mas tá certo. Que eu joguei uns sitos nele. Ó o cara vindo do Rafael. Ó o cara vindo de tirolesa, mano. O que que chama tirolesa, mano? Porque esse é tiralesa. É um tiro que tem deslezada. Porque tipo, holandesa é quem vem da Holanda. Menina. Japonesa é quem vem do Japo. Tirolesa. É tipo um país, o cara vem do tiro. Ah, tem um país que se chama tiro. Tirolândia. Tipo hambúrguer, que tem hamburguesa. O molho hambúrguer é de hamburgo. Que? Tirolesa. Não sei o que eu tô falando, patife. Patife, o que? Onde a gente tá chegando? Defenda o lado sul. Patife, tem helicóptero, Patife. Agora eu preciso dar uma briga. Vai, 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 Patife. Vai, Patife. Boa. Boa. Você já é dead. Já é dead. Nossa, vai que é do meu lado. Ó. Ó. Uau. Nossa, velho. Meu nome é Johnny Knox. E o Welcome to Jackass, velho. O cara estacionou. Caio, tem três helicópteros agora, Sarda, por falta de um. Não, eu tô na montada, Patife. Tô na montada, tô na montada. Ó, bateu o piloto, bateu o piloto. Matou? É isso que eu quero ver a galera fazer. Matar. Na pistola, na pistola, na pistola. Você matou na pistola? Não, você matou ele com o minigaz. Galera, se você não entrou ainda, galera, entra na comunidade Far Cry 5 oficial. Quer dizer, Far Cry oficial, porque lá é de fã de Far Cry de todos os jogos. A gente tá falando do 5 agora, porque acabou de sair, é lógico. Mas se você estiver jogando Primal 2, o Instincts, você pode postar lá. E eu quero ver, se a partir de segunda-feira, hein, a galera... Os challenges. É, ó, ó aqui o Tony Hawk, aqui, ó. Tony Hawk, dois. Cadê tu? Ai, peraí, não, não, eu quase morri, foi mostrando bosta pra você. Deixa eu atirar pra você. Ah, eu tô vendo, é verdade, tá passando esses negócios do Tony Hawk. Dá pra você dar grind ali. Aqui, helicóptero. Ó, tá pegando fogo aqui, viu, Sarda. Peraí, vou tentar matar o cara. Tá pegando fogo, Bic. Ah, chega, o Bic quase matou. Caraca, amarelo. Matei, 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 matei. Aí, ó. Clipe é isso, galera. Matei, rapaz. Caminho cortado. Clipe me manda, que daí eu não preciso gravar, porque eu ia gravar a segunda. Eu não vou precisar, por favor. Mas você matou o quê? Na metadora? Aham, na metadora. Ah, agora o nosso desafio é matar na pistolinha, hein. Ó, dá um grind aqui. Ô, Patife. Cadê tu? Vem no manual aqui, ó, rapidinho. Tá, peraí. Deixa eu falar um bagulho pra você, ó. Você que tá aí. Ah! Cai no grind na hélice, que vai dar multiplicador de ponto. Ó, ó o Tony Hawk, ó. Ah, não conseguiu. Ih, caiu, pessoal. Caiu, pessoal. A gente é muito velho, cara, pra ficar falando piada de Tony Hawk. Não, após. Mas jogaram que Tony Hawk aí saiu semana passada. Tô pegando fogo. Ô, tá tudo certo, né? Essa missão a gente fez, né? Tá bom, vamos já. A gente é vixe, filho. Professional. Beleza. Vamos deixar essa missão marcada mais uma vez? PPL! Vamos dar uma olhada no... Vamos seguir de outpost, então? Tá da hora, né? Vamos, tá legal. Eu gosto de fazer outpost. Ó o Chuchu tomando banho. Sério? Cadê? Tá aqui, ó. Ah, tadinha. Ela pegou fogo. Faz que ele, né? Ela não tava tomando banho, né? Ela tava pegando fogo, ela foi pra fonte de água. Pegando fogo, bicho. É uma gracinha, né? Chuchu mesmo. Compra a M60, metralhadora do Rambo. Então, meu querido Eric, eu tava jogando bastante com ela na última live. É uma das minhas armas favoritas do jogo, por isso que você não precisa ficar recarregando, mano. Pô, mano, eu adoro recarregar, mano. Esse cara até me xinga. Eu dou três chutes e recarrega. Eu também sou assim. Vamos subir aqui, Patife. Eu com a Rambo, eu fico todo bugado. Ó, puta, é 1.080 metros esse outpost. Wing suite? Wing suite, né? Você já tá com wing suite? Eu tô, eu tô. Então, beleza. Então, já... Vamos? Peraí que eu não tô conseguindo subir aqui, não. Tu foi muito alpinista. Puta, tem um caminhão aqui. Deixa eu ver se é o caminhão que a gente precisa destruir. Como tu fez isso aqui? Quê? Aí, subi, subi, subi. Vem, vem. Dá pezinho, dá pezinho na Aztec. Peraí, rapidinho. Vamos destruir ali, ó. O quê? A gente tem que destruir aquele... Ó, se você olhar aqui... Tem RPG aí? Ah... Eu não, eu deropei. Ah, duas horas sua? Duas horas? Puta, vai demorar muito pra destruir daqui. Mas a gente tem que destruir aquela parada lá, ó. Cadê a... Você não tem uma flera explosiva aí, não? Não liberou ainda. Não tem. Acho que é totalmente inútil eu fazer isso. É, acho que a gente vai demorar tipo duas horas. Não, não, mas... Então, vambora. Vamos de wing suite aqui? Vamos, vai. Oi, oi. Pode ir fazendo. Mas ontem eu fiz a missão do... Do duble lá. Aham. Que é muito da hora de wing suite. Muito boa. A gente não fez ainda. Não fez, eu fiz em casa. Qual que é o da wing suite aqui? É, o analógico esquerdo. Aí é shift, vai. Três, dois, vamos ver se vai dar boa. Deu boa. Aqui deu boa. Vem com o pai. Tá me vendo ou não? Uau, tô, você tá voando bonito. Tá voando bonito aqui. Vem com o pai, mano. Canal off, galera. Vamos aí. Canal off. Canal que só tem gente bonita, rica, nos lugares mais bonitos do mundo. Olha o Gabriel Sotovela. Gabriel Sotovela, canal off. Na série dele. Vamos para a queda aqui, tô parado. Vou morrer. Cadê o Patife? Tô bem, tô bem. Ó, mano. Foi bonito, foi bonito. Foi bonito demais. Voamos pouco, mas voamos bonito. Vamos que sabemos. É. Vamos dar uma... Opa, tô ouvindo um barulho de cars. Vamos pela estrada. Ih, tem uma galera aqui, meu Deus. Aqui, ó, igreja. Será que... Não era essa aqui que a gente tinha que destruir, né? Opa, opa, opa. Peraí, tem refém, Patife. Tem refém? Aham. Tarde demais. Nossa. Não tem mais refém. Nossa senhora. Se você vai refém, não. Vamos embora. Ó, o cara aí, o cara aí. Uma das coisas mais legais das explosões é que você não... Aqui, aqui. Esse aqui que tem que destruir, Patife. Tá destruído, mané. Olha aí. Mano, temos um piromaníaco. Não precisa do... Não precisa mais do outro brother lá que bota fogo. Não precisa mais do Shark. Ah, é do... Você já liberou o Shark? Já, já. É o meu favorito no jogo. Sério, sério. Ele é um personagem muito legal, mas o Pride Companion é terrível. Mas é por isso que é legal. E as coisas que ele fala, cara, ele tem uma das minhas frases favoritas do jogo. Quando você sobe a primeira vez com ele no helicóptero ou num carro, ele fala assim... É... Como é que é? Nunca usei... Nunca usei cinto de segurança antes. Não é hoje que eu vou começar. Pô, você viu um barco aí, spa o barco? Onde você tá vivendo o barco? Tem um barquinho embaixo. Seu piles que a gente tem que destruir. Vai atrás dele, por favor. Ah, tô aqui, ó. Será que é? Já foi. He's dead. Acabaram meus explosivos, pessoal. Não era. Não era? Não era, mas não dá nada. Então tá bom. Não dá nada. Fiz o que deu. Sim, Lorde Giggs. Galera que tá no chat aí, temos aí um... Far Cry, escolha plataforma. Mano, 7h15 já, o tempo voa, mano. Mais do que a canção. Aqui, o Stay Hydrated Bot falou pra gente... Tomar água. Ah, pô, o Stay Hydrated Bot fica cuidando da gente, mano. Quem será que inventou essa parada desse bot? Ah, sei lá, velho. Mas se todo mundo dá banho, eu não dou banho ele não. Ele é mó útil. É? Ô, Patife, vamos... Aqui, ó. Água. Se vocês querem água, inclusive, vou lá pegar. Ô, se você vai realmente pegar água, eu aceito. Patife. Que fofo. Vem comigo aqui, cadê você? Tô aqui, tô aqui. Tô do seu ladinho. Ó, tem um... A gente tá deixando morrer todos os... Os refém. Os refém. Vamos salvar esse refém? Vamos, vai. Você pega o da direita e pega o da esquerda. Vamos fazer 100% tático agora, vai? Pega o da direita e pega o da esquerda. Não, peraí, mas tem que marcar aqui, ó. Não, não é isso não. Ai, meu Deus. Aqui, aqui. Um e dois. Tá. Eu tô... Peraí, eu tô num ângulo que eu vou matar o refém. Peraí. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui. Tá. Eu tenho visão do um aqui. Deixa eu dar uma de alói aqui. Capitão Sarda. Peraí, peraí. Eu vou dar o sinal, tá? É só dar o sinal. Três, dois... Vai. He's dead. Boa. Nossa, aí. Ixi, tem mais um cara. Ah, é caminhão. Caminhão, caminhão, caminhão. Deixa eu salvar o civil. Ah, salvamos. Deu boa. Deixa eu parar esse caminhão aqui. Vai, é só pegar... É ter que matar o piloto, né? Para, para, para. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou. Deixa eu falar. Ih, vacilão. He's dead. Coloca um óleo na porta. Estamos falando isso faz tempo, Pedro. A galera tá ouvindo o barulho da porta na lá. Mano, é pior que todas as portas da minha casa fazem esse barulho? É, mas é divertido, né? Qual que é a moção de ouvir uma porta escravidora? Cara, foi ótimo a gente ter marcado esse cara. Esse refém, porque ele acabou de dar mais uma missão para a gente. Nossa, que presente. Ô, ô, sério, eu tenho um carro com uma caixa de som atrás de mim. Tem que matar. Ah, não, caixa de som não é obrigatório, mas é gostoso. Matei, matei. Matou o VIP da seita. Sai daí, Patife. Sai, 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 Patife. Sai, mano. Boa, chuchu. Ô, Luiz, obrigado, viu, coração? Eu quero, cara. Obrigado. Olha os caras lá, velho. Nossa, como é difícil pegar o cara correndo de arco, mano. Ah, o cara parou, né? Parou. Tá atrás da árvore. Peguei. Ô, e aí, ele aguentou, mano, né? Aguentou mesmo. Ele tomou e parou, né? Ele é morto. Isso é uma coisa engraçada, né? Obrigado. Eu sou muito PC gamer, eu gosto muito de jogar no mouse e teclado. Mas o console, ele permite isso que a gente tá fazendo aqui também, né? Porque eu acho isso muito animal. Tipo, jogar os dois no controle. Sim, sim. A experiência mais... É a diferença. A experiência do PC te dá mais desempenho sempre, né? Sim. E a experiência do console te dá mais... Ela é mais unificada, né? Isso é muito gostoso, né? Pega um colete aqui, ó. Pega um colete aqui, ó. Obrigado aí, o Zayne. Eu tô com uma gracinha. Eu tô com uma colete. Tá, então vamos embora. Por que que tá aparecendo azul aqui, mano? A gente marcou... Ah, você marcou o cara lá. Ah, é. Foi sem querer, querendo. Não dá nada, não dá nada. Nem sei tirar isso aí. Ah, vambora. Ó a Chuchu comendo cara, mano. Eu não sabia. Ela tá comendo cara mesmo, velho. Olha o barulho. Na bunda ainda. Tá comendo a bunda do Brasil. Ela tá amaciando a carne. Ah, e vai sair amanhã em todos os jornais, velho. Ubisoft Brasil mostra chuchu... Como é que é a frase que eu ia fazer? Esqueci, mano. No canal da Ubisoft Brasil. Chuchu comendo bunda. Tá, vambora. Chuchu comendo com a bunda, né? Não, ele tá literalmente comendo a bunda do cara. Tava, tava. Tava comendo com a bunda. Tava, tava. É, só que era tipo literal, né? Chuchu no rabo. Tem Chuchu, serve muito criança. Me segue. Vamos aí. Tem que tomar cuidado que a última live que você tem aqui, mano. Você deu uma que eu dei muito risada. Aquela também. Qual que foi? Não, deixa aqui. Eu não lembro. Foi sem querer. Cadê o canal do chat? Me lembra aí. Foi muito engraçado, cara. Eu dei muito... Eu ri muito o Venedzão depois daquilo. Eu também, cara. Vambora. É tipo coxinha. Tem que começar pela bundinha. Ah, lembrei. Mas como é que foi? Nossa, caraca, eu pisei muito na banana aquele dia, né? Pisei, pisei. Foi muito engraçado. Não, não pisei não. Foi muito engraçado. Foi engraçado. Ó, eu tô viajando. A gente não deveria estar indo pelo mato. Por que não? Porque a gente tem que encontrar caminhões. Mas a gente tá vindo dar um mergulho aqui nessa piscina natural deliciosa. Ó. Não sei se você pode ver o teu boneco pulando certinho. Nossa, que coisa bonita. Vem, chuchu. Chuchu entrou. Ah, chuchu tá nadando. Só que você tá ficando chapadão, né? Ah, eu tô loucão. Eu tô chapadão. É, essa piscina é com benção. Eu tô chapadão. Você já vim pra região dela? Eu vim, vim. Você fica o tempo inteiro com esses brilhinhos na cara. Mas você sacou o que é essa parada? Então, eu vi que é uma planta, né? Não, na verdade é uma droga que eles produzem a partir dessa planta. Pra quem assistiu aí o Inside Adams Gate, lá, aquele curta do... Sim. Que tá no Amazon Prime. Lá também tem um pouquinho disso. Eu percebi isso na primeira vez que eu fui numa igreja, né? A igreja, ela fica vazando aquele... Igreja não, não. O santuário. O santuário, aham. Ele fica vazando aquele gaizinho verde e ele te deixa doidão também. É. Crianças, tomem cuidado. Se chegar perto de um lugar que tá vazando um gaizinho verde que te deixa doidão, bom, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar um dinamite. Ó, o Luiz perguntou aqui... A não ser que seja o bumbum do amiguinho no meio da aula. Isso. O Luiz perguntou aqui no chat da Ubi aqui. Pergunta pro Patife quais são os acompanhantes, os companions, as acompanhantes que ele mais gostou no Far Cry 5 até agora. Ah, no Far Cry 5. No Far Cry 5, eu gostei muito da Jazz. Ela é muito forte. Aham. Eu jogo muito furtivo, né? Eu gosto de ser furtivo no jogo. Então, a Jazz hoje também. Nossa, o teu kit principal é chuchu e Jazz. É, não, então, na verdade, eu gosto do boomer e da Jazz. Porque o boomer, ele identifica os caras e eu vou dando comando pra Jazz. E tem uma coisa muito legal nesse Far Cry, que é um modo foto, não um modo foto, né? Que é você abrir o binóculo e tirar a interface dele, né? Então, eu fico brincando muito disso. Porque dá pra você pegar muito ângulo bonito da Jazz dando flechada nos caras à distância. É muito legal. Assistir, né? É muito legal. Cara, eu não fiz isso que você falou nenhuma vez, de tentar... Ó, a gente acabou de encontrar um outpost, tá? Pra quem tá no PC também, tem Nividancell. Cara, deixa eu ver. Olha essa foto. Olha que bonito. Olha aqui na minha tela, Sair. Olha que bonito você, com esse arco. Ah, eu nem tinha me ligado. Eu vou tentar destruir a antena. Manda o print, é o wallpaper pra vocês, grátis. Será que eu consigo destruir o... Não dá pra... Sabe uma coisa que eu não fiz? Sabotar essas paradinhas? Demora bastante se você não liberar o... Ah, o dedos ágeis lá? É. Mas você já começa podendo liberar? É só clicar nele que você... Como assim? Você precisa ter ponto pra comprar, né? Não, mas você precisa comprar alguma esquina de sabotagem, ou...? Não, você já pode sabotar desde o começo, mas demora bastante sabotar. Ah, entendi, entendi. Se você tiver uma sniper silenciada, a melhor coisa é atirar mesmo. Ou vamos stealth? Ah, tem que rodar, né? A roleta. Ah, é? Roda a roleta ou vamos na raça? Vamos, vamos. A gente já tá aqui, já tá no... Mas eles vão ver a gente se a gente for rodar a roleta. Sério mesmo. Vamos stealth, na próxima a gente roda. Pode ser chat. Tá, fechou. Você perdoa a gente nessa? Tá. Vamos pela esquerdinha aqui? Eu tô... Onde você quer ir? Cadê tu? Não, não, você tá longe. Vai pela direita, vamos fazer o modo axé. Tá, modo axé. Puta, a melhor estratégia é a estratégia axé, mano. Vai pra esquerda, vai pra direita, levanta a poeira, que essa dança é porreta. A única diferença é que a gente não vai levantar a poeira, a gente vai tentar... A gente vai de capoeira baixa. Fletivo. Lay the dust down. Capoeira? Mano, eu vou tentar desligar na mão. Eu vou tentar sabotar, vou tentar fazer o que você fala. Vai, sai da, vai, sai da, vai, sai da. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando com os reflis, galera. Sabotando um. A Chuchu tá aqui, Chuchu. Ai, ai, eu tô apanhando. Meu Deus, tem uma Chuchu fake. Socorro! Socorro! Um tá desligado. Para! Para! Sai da, socorro, sai da! Peraí, Júlio, eu tô no meio dos caras, Pativi. Pativi, segura aí, Pativi. Para! Socorro! Chuchu, me ajuda. Eles vão me ver. Não vai ter como, eu vou ter que matar ele, galera. Socorro! Matei um. Fala, fecha, fecha. Eu morri, Sardas. Pativi, já vou, Pativi. Pera, pera, olha a situação aqui, Pativi. Olha a situação que eu tô, Pativi. Não tem como você mandar a Chuchu ir lá? Lá no Pativi? É. A Chuchu só cuida do Sarda só, mané. Ó, ó, vou saboteir um. Ai, o cara vai ver. Foda-se, eu vou sabotar esse aqui, ele não vai poder fazer nada. Eu vou ser, vou tancar, vou tancar, vou tancar, vou tancar. Use essa armadura aí, use essa armor. Pronto, vambora. Vambora que agora tem que salvar o Pativi, se não ferrou. Vai, 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 Brasil. Agora a gente vai começar a jogar aggressive? Não, a Chuchu se ferrou também, tá ligado? Não tem o que fazer, né? Tô chegando, Pativi. Tô chegando com os refri, galera. Isso aí é a vingança do chat, que vocês não pegam. Traz o refri, verdade. O chat mandou uma Chuchu fake aqui pra me pegar. Ó, já vou chegar de carrinho. Ó! Pativi, levanta. Carrinho não. Talita, levanta-te. Vambora. Tá carrinho não. Beleza, fechou. Ó os caras vindo aí, mano, você trouxe a... Ai, 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 aqui é a Chuchu fake, mano. Agora essa responsável... Ela fugiu, ela fugiu. Você já viu que o barulho do Tigre... Ah, eles te perderam, Sair, eles te perderam. Eles não sabem onde eu tô, né? Não, te perderam. Você já percebeu que o barulho do Tigre é uma coisa que eu acho muito engraçada. Ô, Luiz. Hã? Eu vou fazer, eu tô pedindo muita coisa, eu tô muito folgado ultimamente. Hã? Você acha que você consegue colocar uma música do YouTube pra tocar pra galera aí? Uau. Mano, o bonde do Tigrão, mano. É o mesmo do Tigre. É, é também do Eyes of the Panther, do Steel Panther. Um, dois, três, eles viram, Pati, não tem o que fazer agora. Esse aí eu não vou de trocar tiro com esse romba. É, esse cara não dá nada. A Chuchu, a Chuchu vai morrer. Ah, morreu, velho. Fazer o quê? Fazer o quê? Às vezes a gente precisa de alguns Chuchus aí pra fazer uma... Uma salada. Ai, caralho! Sai, Fih. Ai, ai, eu acho que eu... Sai, Fih. Vai liberar a eliminação. Eu só tenho uma meia mão legal. Cachorro aqui, mano. Toma na cara, cachorro. Eu vou matar... Eu não quero matar no tiro, eu quero matar... Isso, foge. Ô, Sari, é... 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 É perk o... Que que foi? Aconteceu? Aconteceu. Pra quem tava assistindo a live, apareceu dando uma bica num lobo. Na hora que eu dei a última bica, o lobo saiu correndo, apareceu liberado. Porque você matou o último cara. Eu conheci, sim. Aí apareceu dando uma bica e o lobo fugindo em câmera. Liberou a alma do bicinho. É, o boomer bombado, galera, eu tô falando. Liberamos mais uma, né? Ô, Sari, tem que liberar a eliminação aérea? Vixe, peraí, velho. Hoje é bem liberado. Peraí, Pati, tem um monte de... Que Deus, cara. Eu mandei, peraí. Eu quero tirar uma pedra. Cadê você? Tô atrás de você aqui, mano. Não tinha uns anjos te atacando? Não. Nossa, eu quase morri. Agora eu morri. Mas nunca acreditei muito nesse tipo de forota. Enfim, continue um bom trabalho. Ó, tem mais um posto avançado aqui, hein? Que é o que a gente tava indo originalmente. Você sabe que a gente travou nessa aqui, né? A gente tava indo pra aquele outro e a gente encontrou isso no meio do caminho. Ah, é sério? Aham, e tem um NPC aí que vai entregar a quest pra gente. Eu tô achando que a sua ideia vai dar certo mesmo. É... Ah, é você que tem que falar com ele. Ah, eu que tenho que falar, né? Tô indo aí, peraí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Fala, Claudinho. Fala, mano, Claudinho. Fala, mano, Claudinho. A Redar tem um urso atrás dele. Tem um urso doido, ali. Tem um urso doido, ali. Tem um urso de super urso. Só que não funcionou e ele se soltou. É o bicho mais bravo e resistente que eu já vi. Mandamos um monte de gente atrás dele, mas ninguém voltou. Espero que você seja capaz de dar um jeito naquele monstro. Pode deixar. Por favor, antes que ele mate mais gente. Tem que matar um urso gigante. De bicho bravo. Vambora. O juiz urso? O juiz urso. Ah, tá. Caraca. Tá, tá. Mas é porque agora eu entendi. Por um momento eu fiquei meio em choque. É que os juízes são os lobos treinados do Jacob. Então esse urso é tipo um urso treinado pelo culto pra ser... Ah, tipo o juiz dread. Pra ser sinistro. Pô, dá pra comprar arma aqui? Eu tô meio... Pô, eu queria munição, mano. Tem uma lojinha de arma ali, ó. Então a munição é caro, cara. É, então. Eu não queria comprar caixa, não. Eu queria achar umas flechas mesmo. Ó, deixa eu pegar uns bagulho aqui. Tem um... O caminho para o Éden é nítido àqueles que têm fé na Faith. Aliás, eu queria dar um salve pra galera que é fã e gosta dessa parte de história. Pra quem assistiu o filme, galera, que é exclusivo do Amazon Prime, o filme do Far Cry, Os personagens do filme têm cartas dos personagens do filme espalhadas pelo jogo, né? Puta, que maneira. Dá pra você encontrar cartas deles, inclusive revelando o destino de alguns deles após o filme. Dos personagens que foram capturados? Dos personagens que aparecem no filme, né? Isso é melhor mesmo. Não sei o que não. Tem mais uma... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma arminha aqui e vou meter um... Extensador nela. Isso aqui mesmo. Porque é mais fácil achar munição de arma do que de... Nossa, mas que caro, né, pessoal? Ah, o Shadow for... Munição é carinha. Shadow for the Farsight falou que tem filme do Far Cry. E como você tá com gas, você pega menos ainda. O que foi, Luiz? Ele falou que tem filme pro Far Cry? Tem filme. Tem um curta. É um curta, isso. De meia hora lá no Amazon Prime. Você consegue fazer set de graça se você quiser só assistir isso, mas tem outras coisas legais lá também. Eu acabei... Inclusive, se você tem o Amazon Prime, você ganha o Twitch Prime. Twitch Prime. Twitch Prime, você pode, inclusive, dar um sub no canal. Pode ser o canal do Patife, por exemplo. Olha só. Olha só. Você já assiste filme do Far Cry e já dá aquele subão já no canal do Patife? Aquele subão. Subão, gostou dessa? Gostou desse subão. Gostou? Na verdade, ficou meio escroto, mas é engraçado. Ficou bom, ficou bom. Dá um subão. Dá um subão nervoso. Mina, tava em casa. Mina, mandei um subão no canal do Patife. Falar pra vocês, você vai ficar louco, Mina. Eu tô esperando você comprar aqui, mano. Ah, desculpa, mano. Não vem problema. Arma silenciosa e tô de escofetes. Olha o tirinho, olha o tirinho. Vê se você escuta, ó. Não escuta nada. Parece, como é que chama? Aquelas armas de... Que é tia carbolinha de tinta? Patibó. Isso. Pinta as bolas. Pô, vamos lá. 780 metros. Vamos de van? Tem uma van aqui, é. Vamos de van, vamos de van. Tinha uma série de filmes brasileiros gravados em vans muito legais. As pessoas aí conhecem. Caraca, é engraçado, né? Nossa época entende. O pessoal aproveita o chat e não vai entender. É o que eu tô pensando? Não sei, não sei, não sei, galera. Só sei que vocês podem fazer RP. Às vezes a gente joga umas piadas, que é meio papo ele completar, ele completa na live. Então, vamos lá. Vocês podem fazer um RP de choque de cultura aí, ó. Dá pra fazer. Olha aí. Opa, deixa eu olhar pra placa. É importante olhar pra placa, peraí. Só pra liberar aqui. Logal de visão. Vamos aí. A música tá boa. Galera, se alguém do chat puder explicar no texto aí a questão do presente da live de hoje, eu agradeço pra gente continuar aqui. Enquanto isso, ó. Isso aqui é uma colheitadeira, Patib. Tá bonito. Olha aqui, ó. Pega um milinho, pega um milinho. Vamos. This is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. This is Johnny Knoxville. Eita. Tá tocando uma música meio esquecendo de mim, né, mano? Tá, tá bonitinha a música. Não esqueceram de mim. Eu tava assistindo uma entrevista com o Macaulay Culkin. Ele tá vivo? Ele tá. Inclusive, ele fala isso na entrevista. Ele deu entrevista pro Jimmy Fallon, tem uns três meses. Ele virou uma adulta estranha. Ah, legal. É, ele tá um cara meio estranho. Mas tá bem melhor do que eu esperava, do que das últimas aparições dele. Ah, ele tinha aparecido o Bordão e Trisha, né? É, desce aí, desce aí. Mas faz muito tempo, né? Ele tá melhor, ele parece muito novo. O barulho é esse, cara? O que é isso? É um cara... Eita. Tá tendo um show do Gorgorof aqui perto? Ah, é isso! O que é isso? É um urso cinzento aí. Esse é um urso normal. Esse é cinzento? É. É, agora parece. Não é desgraça. O tempo que a gente demorou pra achar isso aqui no jogo. Ó, um anjo ali, ó. Olha, um anjinho. Anjinho sem alta. Deixa ele lá, deixa ele lá. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Não, não, vai na faca. Na faca? Vai, Patife, na faca. Peraí, Patife, peraí. Peraí, peraí. Ai, não morreu! Tá, pessoal, deu muito mal. Eu precisei dar dezesseis tiros nele. Ele ainda não morreu. Patife, eu tô filmando você. Tá, tá bonito? Tô, tô filmando. Vem aqui, vem pra cima da gente. Olha a movimentação. A câmera aqui, ó. A câmera, ó. Tá, tá, tá. Tá procurando a câmera. Você foi avistado, você foi avistado, você foi avistado. Mais dez, mano. Aí, vambora. Vamos atrás do urso. Cadê? Onde que é? É por aqui. Acho que tem que localizar ele. Na direita aqui, ó. Ah, parece que o Gorgorof vai. Nossa, que música tensa, velho. Você viu? Urso. É que você tá ouvindo o juiz, cara. É, Shadow. Você tá descobrindo que eu curto uns sons meio diferentes aí, né? Que exótico. Ficou chocado que eu referenciei o Gorgorof aqui na live do Ubisoft. Aí você vai vendo, né? Aí você vai vendo essa galerinha aí do black metal. Opa. Eu escorreguei aqui. Eu vi, você escorregou. Eu vi o escorregador. Tamo dentro da zona de busca. Deve ter uma entrada. Eu acho que deve ser aqueles bunkerzinhos. Ah, tem umas coisas aqui embaixo, ó. Mate o juiz urso. Será que a gente tem... Tem sangue, tem sangue. Achei sangue. Cadê? Aqui embaixo, pro... Na direção do diamante, aí. Não faço ideia do que tá na cama. Agora eu vi. Conta a zona. Seria legal se tivesse um ping no jogo, né? Pô, mas eu gostei pra caralho da interface limpíssima do jogo. Também, bem bacana. É muito gostoso. Ó, tá ali, tá ali, tá ali. Já apareceu, ó. Urso? Aqui, ó. Mate. Ou é um chame. É, mate o juiz urso. Se ele é juiz, a gente podia conversar com ele, né? Porque ele é um magistrado. Ou ele tá apitando o jogo de futebol. Pode ser também. Vamos lá, juiz urso. Ih, teu juiz tá doidão, hein? Berrimo foi a minha banda favorita de metal extremo, Aldo Gaspari. Cacopato. Ah, município incendiário. Que legal. Olha ali, olha ali. Cadê, cadê? Quer matar ele rápido ou quer ir na treta? Eu não tô vendo ele, cara. Olha ali embaixo. No meio do... Ele tá doidão, Sarda. Cadê ele, Patife? Ele tá ali embaixo, no diamante. Maluco do céu. No National Geographic de hoje, ursos que são... Meu Deus, velho. Mete só com a porva nele. Entra, ele teleportou. Tá pegando fogo. O que você fez, Patife? Olha aqui, ó. Eu não fiz nada. Mano, ele teleporta, velho. E agora eu botei fogo em você. Ai, ai, ai. Que arma você tá usando? A munição, a escopeta incendiada. Qual o menu de hoje? Eu vou morrer, Patife. Ai, ai. O ursos pegou? Pegou, velho. Pegou. Apito o árbitro. Nossa, velho. Mano do céu. Ele teleporta, Mané. Ele realmente teleporta na Sarda. Eu sou porra, Sarda. Cadê você, Patife? Ele tem que ir na porta. Eu fui rir. Voltei. Ih! Cadê? Ah! Meu Deus, ele é muito forte. Eu curo. Ai, ai, ai. Ele tá socando a porva nele. Ele tem medo de sol. Ele tem medo de sol. Ele tem o quê? Medo de sol. Tem medo de sol? Não curte o Débora falando? Vem cá. Tô socando um buco. Nossa, velho. Eita, ele virou um cacajú. Eu deixo isso. Aqui, no chão. Ele virou o Wolverine? Aham. Cadê, 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 cadê? Mas o cara foi dizer para nós. Ele tá com... Só referência. Olha, ele tá ali, ó. Ele tá desemperecendo. Tem alguém atrás? Ai, tem uns caras com 12 aqui, mano. O que é? Muerto. Entrou um VIP da seita aqui. Eu vou ali. Parece mais um emo, velho. Um emo não. Eu vi um VIP que tá me batendo. Eu tava vendo o gótico aqui. Ah, Pati, peraí. Esse ali, meu Deus, ele tá me batendo. Mano, eu não posso jogar granada em você, senão vai morrer todo mundo. Caralho! Desculpa, o... Murcio bateu no cara. Gente, eu morri. Isso foi bem difícil? Eu pulei no buraco. Ah, você se matou? Sem querer, velho. Você não viu o que aconteceu? Eles derrubaram você e como tinha dois alvos, o meu cérebro pensou, vou jogar uma granada. Mas eu puxei a granada e vi seu corpo. Eu falei, eu não posso. Daí eu joguei, tipo, pra cá, tá ligado? Ih, eu não posso jogar na granada. Eles podem ir você, né? O bicho é blindado, mano. Não, foi difícil. Pô, pega um companion. O cara ouviu um Type O negative que apareceu ali. Nossa, chama o nosso urso drogado também. É, a ferrinha de urso. E o nosso urso, ele usa a melhor droga do mundo, hambúrguer. É verdade. Aliás, a gente podia levar... Trazer o cheeseburger. É, então. Mas será que ele entra ali dentro? Ele entra, ele deve entrar, pô. É a toca do amigo dele. Então, vamos lá. Eu já percebi que tem alguns Guns for Heart que os lugares menores, eles não entram. Vamos lá, vamos voltar lá, Patife. Que tipo de lugar? Que eles não entram? É. Ah, lugares... Que era assim? Não sei, né? Banheiro da balada. Eu não consegui fazer uma piada, não consegui. Perdi. É, eu só perguntei, só deixei no ar aí, pessoal. Ah, tá, tá bom. Não era esse o objetivo. Cadê você? Ai, Patife, me ajuda. Cadê você? Porque às vezes dá um cãibra aqui. Pera, pera, eu tô indo aí. Dá um cãibra. Tá ligado? O jardineiro é Jesus e as árvores são nós. Às vezes dá um cãibra. Às vezes dá um cãibra aqui. Clássico. Ó, tem espólios aqui, agora que eu vi. Mano, você tá de 12, né? A 12 é a melhor arma pra essa missão, velho. Tem uma 12 ali também, né? Entrada da caverna. Ó o Xisburgui. Já tá aqui, já? Xisburgui, a gente só tem que conversar uma coisa muito séria, Xisburgui. A gente não pode se confundir com você e com outro urso. Onde você viu o 12? Bom. Tem mesmo? Tô só fazendo... Tem, logo na entrada tem um cadáver. Salve, chat. Deixa eu ver umas perguntas aqui pra falar com a galera antes da gente entrar aqui. A galera tá tirando uma pira no seu chat aqui. De terra plana e o xablau e não sei o quê. A terra plana. A galera tá pirando ali. A terra plana e o pau é torto. Realmente. Ó, aqui no canal da Ubi, o Edu. Não sou inscrito do Patife, mas todas as participações que vejo dele são divertidas pra caramba. Pô, Edu, então tá na hora de se inscrever, né, irmão? Tá na hora de se inscrever, Edu. Tá dando mole aí, mané. Bom, obrigado por estar com a gente aí, Edu. Mas se você tá curtindo aí, aproveita. Conhece o canal do Patife aí. Pô, obrigado, Edu, mas me segue lá, mané. Parece que você zoomiu isso tudo. Ah, aqui é 12. Deixa eu pegar o Elf. Vamos lá, vamos lá, que agora eu tô pimpão. Ah, tem uma outra 12 aqui também. Você quer... Não, eu tô, eu tô. Ô, Sarda, vamos começar com um C4 nele? Não vale a pena, não vale a pena, porque no começo ele é só uma aparição. Depois que ele vira físico, você percebeu isso? No começo ele é só engodo, ele só aparece, não, tira, ele some. E aí depois, no final, que ele apareceu e ficou em cima, a hora que ela aparece a primeira vez, ele é só um fantasma. Não, vamos. Inclusive eu não vou nem pra 12 no começo. Não vou usar esses guys vir de Schussburg. Ó, teleportou. Teleportou. Ah, eu vou tirando Schussburg. Teleportou. Tadinho. Ó, ele já teleportou três vezes, já. Até de você. Nossa, ele é muito feio, velho. Parece um satanás de patinete. Ele derrubou o Schussburg. Levantei o Schussburg, levantei. Levanta, 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 levanta. Vai cair ele na porta agora? Ah, ele tá na porta, lá, ó, mais uma aqui. Não, pai. Opa! De tempos em tempos ele deixa de ser uma aparição. Ó o pequenininho. Matei já o Hatel. Boa, esse é chato. Daqui a pouco eu vi os caras dos fãs de Type 1 Negative aqui, e outras bandas, lacrimosa aqui. Ah, eu vi aqui. Beleza, lá. Ah, tá, tá, na aparição de novo. Tem várias aparições, sério. Isso aí, ele é tipo a LeBlanc, né, mano? Vem cá. Aí, aí, sumonó. Opa, opa, ele vai fugir? Não sei. Eu acho que ele vem aqui pra fora, porque ele tá na porta. Tô socando porba na rabeta dele. Schussburg tá com você. Tá, vai, Schussburg. Ah, a vida dele tá muito curta, velho. Agora que eu viro em cima. Ai, ai. Schussburg! Tem a vida dele? Ah, tem a vida dele! Tem ali em cima. Então vai morrer agora. Mais uma. Mais uma! Morre. Morre. Matou. Nossa, Sarda, que cena linda, velho. Boa, boa. Mandou, jogou o fim do game. Boa, chat! Já joguei, já, Zezza. Joguei. Ficou de cara que eu falei da LeBlanc aí, né? É sempre uma surpresa. Pois é, é. Ah, LoL zero. É, joguei um tempo de LoL. Joguei um ano e pouquinho só. Pra conhecer o game, né? É, LoL um ano e pouco, você não conhece o LoL, né? Ah, pra conhecer um pouquinho, né? Sabe o personagem? Sério o que, Sarda? Hum? Você jogava do quê? Os personagens que eu mais jogava ou a posição? Função. Cara, eu jogava mal, mas a posição que eu mais gosto é a ADC. Ah, sim. Ih, então esse ano você ia amar. Hum? Esse ano você ia amar. Porque os ADC estão bombando? Tá terrível esse ADC. Ó, tem loot aqui embaixo, hein? Tem? Não, é aguardente. Ó, tem uns McDonald's aqui. Ué, vem cá, Patife. Por quê? Dois jovens, vem cá. Eu olhando pra você, você olhando pra ela, eu olhando pra ela, eu olhando pra eu. Você tem, ô Luiz, você tá com aquela câmera highlights lá? Ó, dois jovens juntos. Olha ali, ó. Vamos ficar sincronizado ali, ó. Ali. Centraliza. Centralizar você, ó. Dois jovens juntos. Numa caverna. Sozinho. Qual que é a melhor coisa que você faz? Primeiro, segura L1 pra abrir sua rodinha. Abre a rodinha. Segundo, aperta L1 aqui, ó. E joga no aguardente. Beleza? Cadê o aguardente? Ah lá, aguardente. Segura um triângulo pra criar. Criei. Irmão, o que você faz quando você vai com o seu camarada escondido numa caverna? Toma uma pinguinha, né? Então vamos. Vamos lá, pega que eu fico cagado. Deixa eu sincronizar você de novo. Toma aí. Eu tomei. É quadrado, né? Olha lá, ó. Você é um doidão? Só colocar um som e curtir, velho. Ah, eu vou tomar outra. Ih, tá. Eu nunca tive na caverna com um amigo meu fazer isso, não. Eu fui na caverna fazer outras coisas. Não, depois, né? Caçar o urso, gente. Isso, caçar o urso. Doidão. Vou até fazer mais umas aqui, ó. Vou tomar mais uma aqui, ó, rapaz. É isso aqui. Ô, tem o regra. Vamos criar o regra. Far part 5 é um jogo mais 18, galera. Beleza? Garoto pandinha. Vambora, vamos lá. Vambora que a gente tá louco agora. Aí é que os caras falam. Ó, vamos sair da caverna agora, mano. Vamos lá na casa da Janaína lá. Ô, Janaína, desce aí. Aí a menina fala. Meu pai tá na sala, Cláudio. Cala a boca, ó. Eu te amo, Janaína. Eu te amo. Ô, Janaína. O Sardar tá contando isso com uma riqueza de detalhes. Você ficou afirmando, Janaína. Não, eu nunca gostei de ô Janaína. É só trocar o nome, então. Nunca fiz isso, Brasil. Juro pra vocês. Vamos parar da zoeira. Vamos voltar aqui pro programar. Vamos, concentra. Foi boa essa missão. Eu gostei dessa missão. Foi uma noite legal. A missão não, mas a festa foi boa. Aqui, velho. Os carros aparecendo? Patife. O quê? Eu coloquei uma marcação. Ali, ó. Tem metros, vamos? Cadê, cadê? Aqui, vai, vai. Puta, que pariu. Não vamos alcançar. Tem dois. Tem um de refe... Ah, não vai dar. Não, esse é o que tem foguinho. Quase. Puta, eu não vou conseguir ir enferrando, Patife. Tô atirando pra lurar, velho. Não tá dando, não. Puta, eu não consigo. Você tem explosivo? Tem. Chama a menina do helicóptero. A Adelaide Drubman? É, ela vai lá e explode. Peraí que se eu vou pausar agora, ele não vai pausar. Adelaide vai apê, mané. Puta, que pariu, Luiz. Você deu uma ótima ideia. Vamos ver. Vai, 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 vai. Vai, eu tenho que seguir nele. Não vou perder de vista, não. Adelaide, marquei, chamei ela, mirei. Não, mas acho que tem que estar mais perto. Tem que chegar mais perto, velho. Pensa que você consegue. Adelaide! Minha nova, vai. Vamos lá. Não, não consigo não. O problema foi pra você. Tá indo embora, mano. Ah, não. Tem uns droguinhas. Perdemos, velho. Ai, ai, morri. Perdemos, Patife, perdemos. Adelaide tem. Pensa, tenta ir... Por que que o Chuchu apareceu? Se eu conseguisse ver ele no horizonte... O senhor apareceu. Você morreu? Joguei, morri, morri. Peraí, Patife. Não, não. Vai lá, vai lá. Eu vou desistir da vida. Patife, acho que vai dar boa, porque acho que ele tá dando volta. Peraí, 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 peraí. Se pá, eu tô olhando o carro errado, gente. Eu espero que eu esteja olhando o carro certo. 60 metros. Imagina se eu conseguir pular aí atrás dele daqui. Acho que vai dar, hein? Adelaide aí, Adelaide aí. Adelaide, Adelaide, Adelaide. Vai lá, Adelaide. Marquei. É agora. Brilha, Adelaide. Faz seu nome. Mostra que veio, Adelaide. Mostra para esse Brasil. Olha como ela vai. Adelaide, caralho. Véia de binóculo. Não, Adelaide. É o cara ali, véi. Com certeza. Com certeza. Vai, véia. Começa assim. Eu te adoro. É nisso que dá, ouviu? Ah, tá tirando pra trás. É nisso que dá, gasta dinheiro com merda, joga, joga, depois não ganha porra nenhuma. Vai, Adelaide. Vai, Adelaide, caralho. Agora vai dar pra pegar o Wingsuit. Agora eu vou. Você voltou? Você tá vivo? Tô vivo. I'm back. Ai, mano, eu vou tentar tirar de longe. Não dá não. Adelaide, destrói a porra do caminhão, Adelaide. Vai, Adelaide, cafete. Eu tô sem munição também. Ele ir embora. Tá fugindo, bicho. Eu não tenho o que fazer, Pati. A gente tem que aceitar o nosso fracasso. Não, não, nunca aceitaremos. A culpa nunca vai ser bota. Chama a Adelaide, vai de arpão com ela. Chama o Samu. Eu vi que a galera acabou de mandar essa ideia no chat. Eu vi se tem um carro. Aqui tem carro, aqui? Não, eu tô procurando também. Ah, e Adelaide tá jogando só o que sabe, tadinho. Tem um CDNED de cocôzinhos atrás de você, jovem. Aqui, velho. Ô, 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 ô. O trator dá pra entrar? Dá, não sei. Vai, caralho. Ah, mano, esse eu não sabia não. Pati, eu vou tocar o pau, tá? Adelaide, vai embora, vai embora. Adelaide, vai embora. Que isso? Eu matei você ou não? Não, você matou um NPC. É, vamos, velho. Adelaide, sai dele, Adelaide, Adelaide. Deixa eu sair da estrada. Agora eu quero ver, agora eu quero ver. Trocar arremessáveis? Tem arremessáveis? Ah, é os meus arremessáveis. Toma, Adelaide, minha garota. Mas cadê o caminhão? Aqui, velho. Ah, o cara morreu já. Só falta destruir o caminhão. Vai destruir, vai explodir o meu carro. Deixa eu descer do carro. Pati, cheguei aqui, tá? Eu tô na Adelaide aqui. Ah, pode vir aqui. Ah, ela tá aqui. Você que tá no helicóptero? Eu tô no helicóptero com ela. Mano do céu. Olha esse prozão. Você que morreu? Não, Adelaide, Adelaide. Adelaide's gone. Adelaide's back, bro. Ah, ok. Destruímos, deu certo. Deu certo, deu certo, destruímos. Mas você tá vivo ou você tá morto? É, Adelaide morreu. Aí eu fui levado junto. Alô. Fala, Pati. Adelaide morreu. Deu lá. Cadê você? Eu tô no helicóptero ainda. Tá, você vai voltar já já, né? Você viu o que fica essa câmera? A única câmera que tem no jogo. A única maneira de você acessar essa câmera é desse jeito. É. Seria legal, Adelaide, você vira um update aí, boa? É, às vezes eu até comentei. Eu ia ser um jogo que ia funcionar legal em terceira pessoa. Mas eu acho que o charme do Farquay tá na primeira, né? Tá, tá. Ai, ai, ai. Eita, calma. Ai, 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 ai. Eu até acho que eu não sabe. Bom, beleza, deu certo. Eu vou até atrás do nosso próximo objetivo aqui, porque a gente tá... Ó, aproveitando, já passou uma hora e meia de live. Já que é... Vai fechar o meu? Pode ser, Sarge? Só esperar dar uma parada no caos aqui, né? Senão a gente vai... Tá. Ué, mano, tem uma missão na cadeia, cara, de... De campanha. Tô tomando tiro, velho. Você tá onde? Já voltou? Eu tô aqui, hein? Você vai dar um caminhão. Tem uma missão de campanha na cadeia. Vamos dar fast travel pra cadeia. Daí a gente aproveita e dá todos os recados. Fala com a galera do Patife. Pode ser? Bora. Beleza, eu vou dar um fast travel lá. Nem vi que tinha aparecido essa missão aqui. Vamos lá. Galera, muitíssimo obrigado pela... Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Você tem uptime aqui? Não, não me tem. Ah, não me seguia. A Ubisoft Brasil não, o Gui Sarda segue. Não vai deixar, não. Vamos dar uma hora e pouquinho por aí. É? Ah, provavelmente. Quer segurar até as oito ou vamos... Não, pode ser? Pode, pode, pode. Beleza. Galera, é... Certeza? De boa? Sim, de boa. O pessoal entende, porque também o pessoal que eu tô vendo aqui no meu chat, muita gente tava mandando o sorteio no meu chat. Ah... Tá até bom que a gente já passe pra lá. Que é o seguinte, a gente vai fechar agora a live aqui no canal do Patife, a gente vai continuar só no Ubisoft. Então vai rolar o ride, o Luizão vai mandar o ride automático. Quando você chegar lá no chat do Ubisoft, a primeira coisa que você faz é mandar a exclamação... Presente. Presente, tá? Presente. Esclamação presente pra vocês participarem e poderem ganhar a caixa do Fair Cry com o óculos do Joseph Cid. O jogo, uma camiseta escolha. Plataforma do jogo também é escolha. A plataforma do jogo você escolhe. Então, é... Obrigado a todo mundo que assistiu a live. A noite tem mais, eu volto com o Fortnite. Você vai ver a Fortnite hoje? E tem o Fortnitezinho show na live. Esses dias eu assisti... Você é um... Vou entregar aqui. Você é um... Posso falar? Pode. Você é um filho da puta. Por quê? Porque eu tava indo dormir, cara. E era meia-noite e vinte. Vou te contar aqui, viu? E aí eu abri o YouTube e aí o vídeo mais recente que tinha na minha timeline era um gameplay seu de Fortnite de vinte e tantos minutos que você postou. Eu falei... Vou clicar aqui. Que bonitinho. Assisti inteiro, velho! É bom, o Fortnite é bom. Eu sei, mas eu tava deitando pra dormir. Sabe quando você tá quase dormindo? Você é aquele último. E eu fiquei assistindo no celular. E aí a Marina toda hora... A minha esposa, né? Ela fica... Por que você não coloca na TV? Eu falei... Eu tô tentando dormir. É só pra fechar. Ela falou, mas você vai assistir essa porra inteira. Eu falei, eu não vou. Vou assistir dois minutos só. E aí você assistiu. Que bom, filho. Que felicidade que o vídeo foi maneiro. Foi um que você ganhou. Foi um que você matou. É, eu só posso quando eu ganho. É. É porque eu só ganho. Opa, pera aí, pessoal. Eu não lembro qual que é. Eu posso saber. Quer ver? Vamos ver. Vai passando os recados aí que eu vou até descobrir qual que foi. É o seguinte, ó. Vocês estão aí na live do meu canal. Vamos pro canal do Ubisoft. O Luiz Almeida Alraio ali atrás. Chegando lá, manda uma exclamação presente pra vocês participarem. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Ubisoft, pelo convite. É isso. Os caras não só me convidam, como eles ainda abrem a live do meu canal. Isso é muito legal. Então, obrigado. E lembrando que a gente vai zerar a Firecry 5 também, em live aí na Twitch. Olha esse aperto. Foi esse aqui. O Beário, eu só lembro. Esse vídeo é muito bom. É, foi esse aqui. Porque eu passei um aperto. É, foi esse aqui. Então, meus queridos, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Continuei na live. A gente vai até as nove, jogando Firecry. E depois eu vou zerar a Firecry também no meu canal. Então, hoje, se pá, a gente mata a face, não mata não? Só um pouco. Acho que talvez a gente mata. Talvez a gente mate. Então, vamos lá, queridos. Posso dar o Ride? Pode dar o Ride. Então, vai para o Ride agora no canal do Ubisoft. Chegando, exclamação presente. Enquanto está rolando o Ride, deixa eu agradecer mais uma vez. Galera, muitíssimo obrigado a quem está vendo o canal do Patif. Não só o Patif, mas obrigado aos follows, aos subs, a galera que está sempre aí. Aos mods, aos jobs e aos wobs do canal do Patif. Obrigadão, galera, por estar acompanhando aí. E por estar curtindo o Firecry, o Fortnite, o Rainbow, qualquer game que o Patif estiver jogando aí. Obrigadíssimo. Valeu. E a galera aqui do canal da Ub Brasil, lembrando, quem está chegando, independente de qualquer canal, quem está chegando do canal do Patif, quem está chegando do canal do Wesley, do Johnson, do Michael, mandou a exclamação presente. Manda uma vez, galera. Uma vez para vocês não serem. Olha, tomamos um Ride do Patif, caramba. Nossa. Obrigado, galera. Sejam bem-vindos ao canal. Vocês estão concorrendo a um kit com itens de Far Cry, uma camiseta escolha. A gente vai entrar em contato com vocês na semana que vem, porque amanhã é feriado, mas o jogo eu acho que eu mando. O jogo eu mando entre hoje e amanhã. Vou levar o notebook para a minha cidade, então eu respondo para vocês de lá e mando o jogo. E vamos seguir aqui atrás da Facebook. E vamos embora. Beleza? Eu quero matar a Facebook. E depois eu vou ter que antecipar o meu jogo, porque minha próxima live vai falar, mas eu já vi na live da Ubisoft. Ah, mas acho que muita galera às vezes não vai ter visto. Agora terei que ruxar. Você deu um tiro na placa. É, eu não gosto desse negócio de leis de trânsito. Você não gosta de placa, né? Eu sou um criminoso. Vamos lá. Galera do YouTube, lembrando que o exclamação presente é só na Twitch da Ubisoft Brasil. Então é twitch.tv barro Ubisoft Brasil. Obrigado a todo mundo que está aqui, a galera do YouTube, a galera do Facebook de sempre. A gente transmite nas três... Batemos um K, hein? Ó. Aí sim, hein? Valeu. Obrigado. Boa, rapaz. Inclusive, muito obrigado para todo mundo que a gente atingiu a marca na terça-feira de 50 mil. Olha aí. Pô, tá aí, valeu. Obrigado a todo mundo aí. Se você que está aí vindo agora, que veio do meu canal, clica no coraçãozinho e segue a Ubisoft, que os caras estão fazendo um conteúdo animal. Ubilive News é todo dia, não é? É terça, 4h15. É isso. Terça, 4h15 tem o Ubilive News, que é irado. E live de joguinhos, com uma galera top. Semana vem a galera, veio o Renatinho. Renatinho. Top, filho. Ó, chega aí que a gente vai falar com o NFC aqui. Obrigado. Inclusive, a gente queria agradecer, a gente falou esses dias que a gente bateu 50K. Eu estou há quase um ano, o Gabriel está quase um ano. É uma marca que tem muita gente aí envolvida, o Paletone, a Pineda, todo mundo. E a gente estava tentando lembrar, quando a gente entrou, eu acho que desde que a gente entrou foi mais ou menos uns 15, quase 20K mais ou menos que entraram nesses últimos meses. Puta, que legal. Muito obrigado, galera nova que está chegando aí. É nóis que gira Beyblade. Vamos lá falar com o maluco aqui. Vamos falar com o maluco aqui, ó. Vamos falar com o maluco aqui. Vamos lá falar com o maluco aqui. A gente tem o que te pedir uma coisa. Já ouviu falar de um cara chamado Finney? Já, ele é uma minhoquinha gostosinha. Um docinho, né? Eu venho para cá, vocês me contaminam com essas piadas horrorosas de vocês. A dublagem está incrível, né, Bilada? Então, fique pensando, se você fosse lá e botasse fogo nas plantas... A gente vai ter que voltar onde a gente estava, foi bom a gente ter feito, porque a gente tem fast travel agora. Aquele lugar que a gente ficou enfrentando um monte de helicóptero é lá, essa missão é lá. Ah, a gente vai voltar lá? Dentro da cadeia? Você fala? É, mas eu não lembro de onde é que é, não. Tinha aqui. Toda cadeia tem cofre. Isso é bom que é dinheiro, né? Mas... Bom, mas... Vamos lá. Vamos fazer fast travel ou vamos na... Não, não tem... Ah, esse cofre aqui, ó. Olha o do seu lado aqui, ó. Você vai explodir? Aí, peraí, Patif, tô aqui. Você afasta, você afasta. Aí é uma... Nossa senhora. Ó, eu ia bem pegar você que você é horror. Eu não sei se mudou alguma coisa. Não, mas eu acho que aparece dos dois, viu? Aparece pros dois. Aparece pra você também, não aparece? Tá. Ah, você... Ah, tá. Aparece dos dois. Vamos lá, vamos pegar o helicóptero lá fora? Vamos. Vem que... Ué, o que que você tá... O que que você já tá, Patif? Dá um soco aí pra ficar ligeiro já. Tá achando o quê? Que risco! É! Tá virando uma arma pra gente? A gente tá na boa, já vem com a arma em punho? Folgado, né, mané? Fala, vai ganhando o seu Loki. Respeito, mano. Acho que o Patif não deu nem um soco. Ele deu uma bastãozada, né? É o taco de baseball de metal do moleque lá. Vamos pegar o Patif. Vamos pegar um Patif, não. Vamos pegar um... Vamos pegar um Patif. Pode pegar um Patif também. Pegar um Patif. Pegar um helicóptero aqui. Vamos de helicóptero. Vai pegar o... Qual que você vai pegar? O que tem em metralhadoras? Aí. Eu só tô com um liberado até agora. É, então esse é isso. Esse é um absurdo esse helicóptero. Galera, obrigado. Obrigado a todos os novos seguidores aí no canal da Ubi, galera. Obrigadão, meu. Quem tá seguindo aí o William, todo mundo que tá chegando aí, os nossos Ubi Toppers. Estamos devendo uma animação nova aí pra... Você quer pilotar? Você pilota? É, não. Vai você. Eu sou bem burro pra fazer essas coisas. Tá? É. Então tá bom. Então vem comigo. Eu vou na colinha aqui. Entra, pai. Entra, filho. Entrou, filho? Eu tô dentro. Então vamos aí. Vamos aí com o seu pai. A gente apelidou... Sabe a estratégia que eu falei pra você que é de pegar três helicópteros? Aham. Eu e o Renatinho, a gente apelidou de Estratégia Filhas do Silvio Santos. Filhas do Silvio Santos. Porque, mano, você tem que ser muito rico pra você poder sair com seus dois amigos da rolê de três helicópteros, tá ligado? Uhum. Rico nível, esse é uma meta da vida, né? O quê? Ah, uma meta da vida. Você dá um rolê de... Aham. É filme do Riquinho, né? Lembra dos filmes, né? É filme do Riquinho. Puta que pariu. Sonho. Vamos lá. Olha que bonito, ó. Isso aqui, quando eu cheguei aqui, Patife, isso aqui é tudo café. Quando eu cheguei montando. Porque agora é mais. Hoje tá tudo crescido. É, você vê, né? É a evolução, né, pessoal? Valeu, Seiren. Ô, Patife. Fala tu. É... O que você curte de som, mano? De música? Cara, eu escuto de tudo. Na True. Tudo, tudo mesmo, assim. Por exemplo, uma parada que eu ultimamente tô gostando do músico, muito. Eu pego a playlist do Fallout. E eu coloco a playlist do Fallout pra jogar e eu acho a vibe dela muito louca. Enquanto você tá jogando, você vai ouvir a playlist. É, não. Nem enquanto eu jogo. Enquanto eu jogo, eu gosto de focar na trilha sonora do jogo e tal. Mas, mano, no meu carro, normalmente eu escuto isso. Eu tô muito na vibe do hip hop agora. Ainda mais a gente só faz de Kendrick, de Poch Malone, de... até animal. Acho que tá uma época animal de música. Aham. Mas, brother, se vocês colocarem um funk, eu vou dançar que nem uma vagabunda e... E cantar tudo, tá ligado? Então eu não tenho muito dançamento. Eu já fui dançando no Jaxé, né, que a gente revelou aqui. É verdade! Né, Luiz? Fui eu. Eu revelei essa... Revelou meu segredo da vida, há alguns anos. Então eu sou um cara bem eclésico, meu, mano. Cheguei, empatíssimo. Foi boa, foi boa. E aí, RC dos Anjos, beleza, mano? Seja bem-vindo. Eu amo Maurílio. Peraí, tem que... Ai, meu Deus, vão me ver, vão me ver, Sarda. É um avião, né? Ah, vai me ver agora, avião. Viu? Não, 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 não. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, viu, 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 viu. Mas o que foi? Não foi o avião. Foi. Foi o avião, mano. Pera, pera, vamos acabar com ele. Vai, vem, Sarda, vem, Sarda. Com o avião, mas como? Aqui, ó. Ah, com o helicóptero? É, vai, vamos. Mano, eu não vou atirar nem, não. Não, você que vai atirar. Não, eu tô de passageiro, mano. Mano, você entrou? Entrei, mas eu tô de passageiro. Como é que sobe? Pera, pera, Patife. É o X. Patife, pera, Patife. Para, Patife. Não tem problema, pode ir. Ah, não, eu perdi o batalho. Vem, Patife. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. X sobe, bola desce. Vai, vai. Ô, que isso, é nóis que gira, RC. Mas como é que eu vou atirar? Você tem as armas do helicóptero. Não, mas você vai atirar com a pistolinha. Você vai matar o avião na pistolinha. Não vou, não vou conseguir, mano. Consegue, pô. Não confia. Cadê? Achei ele. Achou? Não achei. Ele tá aqui à direita. Vai, vai lá, vai lá. Deixa eu quebrar o vidro aqui. Tá me quebrando a porrada ou não? Agora, hein? Pera aí, deixa eu marcar ele. Ah, esse amigo. Esse amigo é o que traz. Ah, beleza. Você acha que dá? Vai só, vai só. Depois eu vou jogar seu vidro pra ele, hein. Vou botar seu vidro de frente pra ele. Mano, não dá, não dá. Lógico que dá, vai. Não, pera aí. Tem que virar um pouquinho. Virei, virei. Ai, ai, ai. Tô tonto, véi. Pera aí. Cadê? Vai, vai. Vai, Sarder. Vai, Sarder. A challenge. Pra mandar pra comunidade do Facebook do Far Cry. Nossa, véi. Não dá. Nem nossa. Pera aí, véi. Vai, vai, vai. É muito embasado. Ele tá indo em círculo. Vai, vai, Sarder. Vai, Sarder. Não saiu agora. Não, agora não dá. Ele mudou. Não foi? Tá rápido você tinha ido, mano. Ah, ele tá vindo pra cima. Ele tá vindo pra cima. Vai, vai, vai. Sarder agora. Sarder agora. Sarder agora. Ai. Lugares, viu? Vai, vai, vai. Cara, aqui tem o bullet drop também, né, véi? Então é... Nossa, é muito difícil, véi. Vira pra direita, vira pra direita. Vira pra direita. Se virar rápido. Ele perdeu de lista. Veio pra direita. Veio pra direita. Assiste aí, assiste aí. Ele tá vindo. Criu na quase não roubando ele, Sarder. A gente vai cair. A gente vai cair. O helicóptero tá caindo. Vamos não, vamos não. Confia. Tá vindo o barulho. Nossa, ele tá pegando fogo, bicho. Eu vou acabar derrubando... O outro... Ah, o outro avião é muito embaçado, véi. Tá caindo o helicóptero mesmo. Pula. Pula e puxa. Qual é o nosso objetivo? Acho que aqui embaixo o objetivo é esse e a gente vai cair aqui, ó. Vai, bora. Não tá caindo o helicóptero? Não, tá próximo. Ele tava fazendo... Ele tá, ele tá na emergência. Bora, então? Bora, bora. Ah, ele já pulou, peraí. Já pulei, já pulei. Tô chegando aqui, ó. Mano, dá pra dar... Olha o que eu fiz, velho. Olha o que ele fez. Ai, fiz merda. Isso que eu fiz, morri. Parabéns. Eu vou ficar desesperando. Você morreu de... Você morreu forever? Morri forever? Morri forever. Vai que vai. Vai que vai, mas não vai. Cadê o Alarm? Eu vou sabotar, eu vou sabotar, eu vou sabotar. Vixe minha labirintite, a galera tava tudo ficando tonta que a gente realmente dá uma tonteira, velho. Ai, tão quase vivendo, calma. Pessoal, obrigado a todos os novos seguidores aí, a galera que tá chegando pelo jogo do Far Cry na Twitch. E também pela galera que tá chegando do canal do Patife. Brigadíssimo, galera. A gente vai até as novas aqui. O que? Porque... Eita... Eu quero sabotar isso. Meu Deus! É, você já sabotou, não sabotou? Ah, sabotou, velho. Olha pra ele. Sabe quando você olha pra ele, olha pra você, né? Não tiro. Sabotou, já sabotou, já. Sabotou hoje? Acho que sim. Não apareceu a animação segurando? Não. Ele tá ativado já? Pera aí, deixa eu trocar essa arma por essa. Não quero ser visto. Para de me ver. Não me vê. Sai da volta, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não vou conseguir voltar, velho. Ah, voltei, velho. Tô de volta. Tira no sinalizador. Beleza. Ai, ai, todo mundo te viro. Essa é a missão aqui que vai ser a missão de... Tá, morri. Pera aí pra ti. Vai fundo. Ressustar. Levanta-te, menino. Pô, garoto. Obrigado, é? É ressuscitar mesmo. Ressuscitar, é. É. Beleza. Vou de 12 nessa. Meu amigo, eu sou porfa. Eu acho que todo mundo começa a jogar Far Cry. Pega o arco e fala, nossa. É muito tesão jogar de arco. Por que as pessoas jogam contra armas e jogam só de arco? Depois que você joga umas 15, 20 horas, você fala, mano, eu vou testar tudo contra arma. Eu vou de 12. É, e as armas são muito... A 12, por exemplo, é uma arma deliciosa. É, é uma das que eu mais amo. Eu acho muito maneiro de jogar isso aqui. Viver o Jessel. Ela tem um range longo, sabe? Tipo, apesar de ser uma escopeta, você consegue acertar de longe. É, e tem umas que tem um range muito longo, né? Tem umas que depois que você coloca o... Ah, não testei as outras. Tem algumas que ela tem o stats. Tem umas que tem um range de rifle, assim. Você coloca o scope nela, você melhora ela. Caralho. É, o estabilizador fica... É ridículo, né? É animal, animal. Roubadíssimo, né? Roubadíssimo. WesleyTV. Salve, salve, WesleyTV. Tá sempre no chat aí. Caralho. Que isso? Que isso? A gente liberou um poço e tem um cara me matando. Cadê? De onde o cara te matou? Ah, aí... Daqui a frente. Tá. Os caras vão vir pra cima agora. A gente tem que queimar os campos. É... Eu acho que aqui dentro... Se quiser vir comigo dentro da casa? Chega aí dentro da casa. Tem o... Tem o... Tem o lança-chamas aqui. Tem o lança-chamas aqui. Flametrauer. Vamos pegar aqui... Ah, mano, mataram o nosso companion. Eu nem sei quem é, mas mataram ele. Ó, achei o lança-chamas aqui. Vamos... Vamos juntos? Cadê você? Vamos. Eu tô aqui fora matando os caras aqui. Tá, eu vou com você porque a gente vai queimando e você vai cuidando de mim. Eu vou pegar o lança-chamas aqui na... Ah, a gente não liberou, né? Não, não. Eu tô com o lança-chamas. Vem comigo, ó. Eu vou queimando e você vai dando cobertura, ó. Tem mais aqui. Cobertura de chocolate, tá? Alguém tá queimando as plantações de benção! Alguém não. Quem tá queimando é Guilherme Sarda, jovem. Ô, louco! Gui Sarda no Twitter, na Twitch. Sai da um malandar no Instagram. Tô queimando mesmo. Queima mesmo. Segue eu. Tô fazendo stories queimando aqui, ó. Seu culto. T-61, T-61. T-61. Nossa, o cara tá avisando a gente no rádio que parece que tá tendo essas coisas. Parece que tá tendo essas coisas. Obrigado, né? Pessoal, aparentemente, as coisas estão muito loucas. Sabe quando você tá num bagulho muito louco aí teu camarada liga e fala Mano, só sabe o que eu acabei de ver na TV, tá acontecendo isso? Fala, velho, eu tô aqui, cara, velho. Tô fazendo isso aí. Quarenta direto comigo. Direto. Toda hora você fala, meu, você tá vendo isso aqui? Pô, eu tô aqui, velho. Ixi, acabou o bagulho, velho. Acabou? Acabou. Você não tem que conquistar o Molotov? Ah, o Molotov, né? Moloporva. Mas será que você não tem que destruir esses Springles, não? Esses Springles? Como é que destrói esses Springles? Gostei dos Springles. Ah, acho que tem que... Tem mesmo, tem mesmo. Tem que fechar, velho. Esperta o Luis. Springles. Destruiu os Springles aqui, velho. Os Springles aí. Aqui, achei, achei, achei. Ah, esse cara é foda. O cara não perdoa. O cara não pode falar errado uma vez que o cara zoa. Esse cara não tem respeito. Sai-fei! Para! Você viu? O Luis falou uma vez errado. O cara fica zoando, velho. Esse cara não perdoa, mano. É, eu não entendo por que ele fica zoando o Luis. Só porque ele falou Springles. Ó, vou jogar o Molotov aqui. Vai. Mas a gente foi muito burro, mano. Porque foi o Luis que viu que a gente tinha que destruir os Springles. Caindo água, destruindo o bagulho. E a gente jogando fogo. Joguei os dois Molotov aqui. Não vai dar certo. Eu vou ter que ir lá buscar... Não, tá dando, eu acho, hein. Tá aqui, já queimou, já. Queimou? Não contou, não, não. Tá contando só um ali, ó. Mas acho que daqui a pouco conta. Não, tá queimando, tá queimando. Confia, confia. Tá queimando, tá queimando. Ó, ó. Ó, já dá pra... Planete... Já dá pra armar o show. Já, já dá. Ó o Tom, Sarda. Podia dar pra pegar esse barril aqui, né, mano. Ah, não. Tem mais Springles. Oh, meu Deus. Springles. Desculpa, Luis. Não, mas você sabe que eu falei de propósito. Ah, com certeza. Não tenho dúvida. Galera, aqui é os Springles. Você só errou pra ver se o pessoal tá ligeiro, né? Ah, eu sei que é... Springles. Ó, agora você sabe, então, né? Não é que eu sei que é Springles. Ó, acabou o meu Molotófico. Acabou o meu Springles. É, eu mandei o último Springles aqui, mano. Tá, peraí. Ah, eu tenho munição incendiária também, ó. Dinamite, granada média. Kit médium, peguei. Não, acho que é kit médium. Kit médium? Ah, garoto. Kit médium. Vem um livro... Um... Um... Um papel... E... Não, vem um caderno, um papel e um óculos. O kit médium. Só comecei a escrever. Vamos lá. Ok. Fini falando. Estamos chegando. Ai, errei. Os caras tá vindo pra cima, velho. Os caras tá vindo vingar. Só não vão perdoar. Os caras e o nosso perdão. Sabe falar inglês, Tati? Sim, lógico. É... Tchau comigo, né? É, porra. Vamos lá. O inglês é a nossa língua. Cuidado. Cuidado. Era uma embostada, o cara falou? É uma embostada. É porque a gente queimou o negócio dele, né? Ih, tem que derrubar o helicóptero, mané. Eu já tô aí na montada, já. Olha o NPC indo pra gente, mano. Eu vou na pistolinha. Na pitoleta? Na pitoleta? Cadê lá pitoleta? Ih, ele foi embora! Caraca, Luiz, ele foi embora, mané. Ele mini Fini. A gente tem que matar um cara. A gente tem que ir atrás dele, mano. É, porra. Ai, caraca. Puta, estamos longe do objetivo. Você tem que pegar um carro? Pega um carro. Eu tô tentando procurar um carro aqui. Tá, eu tô indo correndo pra cima dele pra não dar... Ver se a gente consegue ficar próximo dele. Puta que meu pai ferrou. Pra onde tá fudido esse cara? Ah, mano. Vá até a localização de Fini. Ah, beleza. Ah, os carros estão sem pneu? Tá, tudo destruído. Puta que meu car... Algum imbecil jogou um explosivo dentro. Cadê a localização dele? Puta, ele foi 1.284 metros daqui. Tá do nosso lado. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem Scoobers aqui. É... Uma lojinha. Uma lojinha de nachos. Tenho, Gil Menes. Tenho o canal na Twitch. Não tenho transmitido... Tô transmitindo muito pouco nesse período do Far Cry, meu querido. Por causa do trabalho aqui. Mas é Gui Sarda, tá? Igual o Twitch.tv barra Gui Sarda. A galera que conhece meu canal é que eu passei muito tempo streamando jogo de luta. Que eu jogava jogo de luta competitivo. Recentemente eu tenho streamado bastante os jogos que eu tenho jogado. Tem sido os jogos da Ubi. Desde que eu entrei aqui eu tô conhecendo os jogos da casa, né? É importante, né pessoal? Jogar o máximo possível. Então eu tenho jogado bastante For Honor, Rainbow. Tô aprendendo bastante. Apesar de nem ser um lixo. É... Watch Dogs. E eu jogo Dragon Ball FighterZ também. Se bem que faz tanto tempo que eu não jogo que eu tô ficando tão ruim que eu tenho até uma desanimada de voltar pro Dragon Ball FighterZ. Dá uma preguiça, né mano? Reaprendou o bagulho. Você fica ruim no jogo aí. Quando você fica ruim no jogo multiplayer, foda. Ô Sarda, eu não tô achando uma maneira da gente se locomover. Mano, não vai ter o que fazer. A gente vai ter que ir pra... Pra... Pra estrada e... Olha aqui, velho. Já sumiu já. Você viu? Apareceu o David Blaine aqui? Não. A Faith apareceu do nosso lado. Ah, eu odeio perder a Faith, velho. Na moral. Melhor parte do jogo. Vamos subir aqui. Deram um papo que o Sarda cobre quatro. Mano, eu sou latão dezoito, mano, no Rainbow. Tá comigo? Tô. Tá comigo, tá com o pai. Só vamos, filho. Eu confio. Vem, então vem. Vem que vem, que vem. Que cano no colo dos Havaianos, irmão. Referência. Tentei puxar o Wingsuit aqui, não deu. Tentei puxar o Wingsuit aqui, não deu. Eu consegui. Eu vou bater na árvore. Eu puxei pra casa na hora, já. Desviei das árvores, moleque. Eu sou atleta. É Red Bull patrocinando aqui. É o Felix Bong... Olha lá, eu tô vendo você. Ai, caramba. Será que vai? Será que vai? Vai, 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 vai. Ihhh, negozão! Na moral! Red Bull! Agora nós! Felix Bongartner aqui, ó. Ao vivo. Caraca. Foi parecinho com o Steve. O Patrick foi lá na puta que pariu, mano. Ah, moleque. Tá certo. Olha lá, mano. Cadê você? Aí aqui a câmera do canal off. Dá um tchauzinho aqui pro pessoal de casa. Tá vendo? Olha. Ai, que bonito! A câmera do canal off. Tá comigo, tá com o pai. O pai também joga? Joga! É o pai do Joseph Sid aqui. Peraí, te dar uma mergulhada aqui. Canal off. Mano, o canal off tá perdendo muito de fazer uns gameplay, então. Tá. Chegou a skill. O skill chegou no pedaço. E aí, Cris Rodrigues, beleza, velho? Mano, galera, preciso falar um negócio pra vocês, velho. Gosto de todos vocês, mas às vezes os links de vocês, irmão, é um desafio pra ler, mano. Principalmente a galera. Por que a galera coloca aquela cor, aquele amarelo, verde? Ah, nossa, que rápido. É que vocês não estão usando dark mode, né? Usar dark mode ajuda, porque a gente não enxerga os azuis. Mas aí, às vezes, tem alguns azuis que são difíceis. É, os azuis não dá pra ver. Nesse tema branco da Twitch, você não enxerga o amarelo. E no tema escuro, você não enxerga o azul. Esse pá é intencional dos caras, né? Vamos colocar uma cor que não dá pra ver. A cada modo tem que ter uma cor que não dá pra ver. Mano, não sei o que fazer, a gente tá perdido no mato. Largados e pelados. Largados e pelados. Programão, hein? Mano, é. Eu assisto baratona de Largados e Pelados? Você assiste ou sarda? Eu assisti poucas vezes, cara. Ah, você tá brincando. Mas é bom, né? É que eu tô sem... Tá difícil a vida, né? Eu tô sem TV a caba, né? Não tô assistindo. Tá sempre? Tá sempre Largado e Pelado. Você aqui? Não tô sem Largado e Pelado. Mudei pra São Paulo há pouco tempo. Não tinha TV nem sofá até uns meses até. Tá tudo certo. Mas, pô, pirataria tá aí pra isso. Eu digo, não, não tá não, pessoal. Brincadeira. Ó, tem o helicóptero aqui, o Clutch Nixon. O que eu gosto muito, velho, muito. É meu programa favorito da televisão global. Eu sempre já falei na live várias vezes aqui. É trato feito, mano. Trato feito é top. Ah, fica esperto já. Ainda bem que tu montou esse cara aqui. Ele tava com uma arma ali que ia ter embaçado. Puta, esse helicóptero é inimigo, né? Ah, deixa eu marcar ele. É. Deixa eu derrubar ele aqui pra não dar trabalho pra gente. Porque realmente o que está travando a gente nessa missão aqui tem que ir a pé, né? Tem que tentar roubar o helicóptero no lugar de derrubar ele? Não vai dar, não, não. Tipo, não era certo. O único que eles iam a gente roubar, se ele ia cair... Caraca, caiu de RPG? Meu Deus! Qual RPG que tá jogando? D&D? Eita, foi embora. GURPS. Ok. GURPS é bom, hein? Melhor módulo. Melhor, melhor... Você jogou RPG de mesa? Joguei pra cacete, muito GURPS. Pô, mas GURPS é difícil, tá ligado, né? É um dos mais complicados. Então, sabe o que? Pera, eu aprendi a jogar pelo GURPS. Então... Eu tive muita dificuldade pra aprender a mexer no D&D. Tá funcionando isso aqui? Pô, chega aí, tem um ATV aqui, tá de boa. Tá na valeta, mas tá funcionando. Ah, suficientemente... Você subiu? Subi, tô atrás de você. E... E... E joguei. Então, eu joguei o GURPS. O GURPS joguei muito. Galera do chat, quem jogou RPG de mesa, qual RPG que vocês jogaram, galera? Qual que você falou? Desculpa, que eu te cortei pra falar pro chat. Não, no GURPS eu aprendi as tabelas de core, velho. E... Olha o cara dele. Sarde? O quê? Poxa, o teste é pausado, mano. Eu pensei que você já tá desmaiado ali no mesmo jogo. Tá, 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 tá. Vou até descer pra ver. Matou o cara? Matei, matei. Deixa eu ver se esse NPC vai tá apavoradão. Tá. Ixi, Maria. Chegou. Olha o Danny Glover. Vem falar comigo aqui, Danny Glover. Rala comigo. Não acredito que eles tão fazendo drogas. Não tinha percebido isso aí. Tudo que andou acontecendo, acho que ela tem razão. Tchau, tchau, agente. Parou, parou, parou. Larcar, larcar, largar. Vem também, tô ligando. Ai, você pulando, velho. Chega aí. O cara é tipo o vocalista, né? Agora o bicho vai pegar. Vambora lá. Vem na motinha, vem. Baixa de cabeça. Puta, estourou o pneu. Deixa eu ver se dá pra ir com o pneu. Muito bom esse rock pesado. A galera falou, ó. O Sr. Bueno ainda joga o D&D. A galera falando, é sempre uma brincadeira. Banco Imobiliário, meu RPG favorito. Opa, peraí que a gente fez cagada. Fazer roleplay no Banco Imobiliário deve ser maneiro, velho. Tu brigar com o cara quando ele cai no seu negócio de pagar seu aluguel. Patife, eu tô dirigindo aqui. Dá uma olhadinha aí pra nós. O que a galera do chat falando de RPG? A galera tá participando. Por favor, meu querido Patife. Não, a maioria é Magic D&D. Magic não é RPG. É. Magic é Card Game. D&D Girls. Tem o Vampiro ali, ó. Vampiro na máscara. Vampiro. Vampiro eu joguei uma vez só. Eu joguei 5 anos, cara. Vampiro? É, na verdade, porque os livros do Vampiro fazem parte do mundo do Storyteller. Sim. São vários livros. Se o mestre lê... Quantos mais livros o mestre lê, todo mundo pode jogar. Então a gente começou jogando Lobisomem, daí o livro... O Lobisomem e o Vampiro acontecem no mesmo mundo. Então é bem comum que o mestre leia 3 livros. O Mago, o Vampiro e o Lobisomem. E aí a galera pode ser cada um... Ah, eu quero ser Vampiro, eu quero ser Mago, eu quero ser Lobisomem. Não, eu joguei uma vez Vampiro e uma vez Lobisomem. Mas foi tipo só os modos. Separado. É, é difícil balancear porque no começo, no early game, o Lobisomem é tipo muito mais forte que o Vampiro. E o Mago é tipo um bosta no começo. Sério? Aí no late game, o Mago e o Vampiro é tipo um monstro e o... Que legal, eu não consigo imaginar o Mago nesse universo de... É, chama Mago a Ascensão, o livro. É bem bacana. Eu lembro que tinha um jogo... Ai! Um jogo de computador de Vampiro e a Máscara. Tem um jogo. Tem, tem. É bem legal. E era full RPG desaço, né velho? E aí foi feito no engine do Source 2 do Half-Life 2. Ah, é? Aham. Aí chegamos, velho. Tem Múmia, Highlander, tem vários, cara. Caramba. Na verdade, se não me engano, no final da vida do RPG, acho que eram mais de 10 livros. Caraca! Isso podia ser uma Múmia, irmão. Isso é legal. Isso é legal. Mas eu nunca joguei os outros. Ai, ai. Nossa, a gente vassourou nessa, né? Perdeu totalmente o foco, né? Então, não. E na real, não. O problema foi os caras de trás, velho. Eles estavam com uma minigun e eu não conseguia jeito nenhum. Os caras vêm de trás. É. Quando vem atrás é complicado. Essa sua tatuagem é muito massa, velho. Obrigado, mano. Estamos aqui. Eu fui arriscado. Eu queria muito fazer o nosso tatuque nem do Far Cry 3, velho. A casa tu achava muito maneiro. O cara postou na comunidade esses dias e ele fez. O cara aqui do Brasil fez, aham. Postou na comunidade que ele fez. Ah, tatuagem. Ah, acho que o AJ vai fazendo. Você ia fazendo pelo seu braço. Ah, tá. Já fodeu já, Patife. É, eu percebi. Mas eu já vi que eu vou atrás do Finn e que a gente tem que limitar. Ah, por isso que a gente está tomando tiro. Ah, eu lembrei, Patife. O quê? Vamos que vamos, Patife. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu fiquei de cara que o carinha rapaz é foda. Será que você está ficando velho quando fala rapaz, mano? O rapazinho, o rapazola. É, o cara postou lá que ele tinha feito a tatuagem. Falei, irmão. Meu irmão. Caramba, eu tô aqui fazendo mal. Pra quem não sabe, galera, quando você exposta essas paradas sinistras, eu junto e mando pro time do Far Cry. Eu mandei o rapaz. Mandei e-mail pro time de desenvolvimento. Ô, Sardin, você me levanta? Levanta rapidinho. Só um pouquinho, Patife. Vem aqui, por favor, meu querido. Me dá um carinho. Sobe aqui. Obrigado, viu? Dá a mão. Isso, muito bom. Gente, já caiu. Os caras já viram a gente. Peraí, o cara tá ali? Vamos pegar aí. O cara tá dentro de um bunker, mano. Ah, mentira. Aqui, ó. Tem um bunker aqui, ó. Safado! Vai, safado! Prepara. Você vai pular? Vambora? Peraí, eu quero ver você pulando. Não, não, não. Pula, peraí, peraí, Patife. Deixa eu subir na tampa aqui. Peraí, peraí. Pula lá, Patife. Tenta cair sem pegar. Não sei se vai morrer. Ih, moleque! Ah, suave, é baixinho. Ah, ele tá aqui já, o vacilão. Sardar, vem cá, eu tô tirando só da perna pra você matar. Vai, Sardar, finaliza. Não, vamos olhar ele morrer lentamente. Caralho, Sardar, você... Foi cruel. Mas, mano, o que ele fez, mano? Foi legal. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Cadê? Bonito. Chega de fine. Pessoal, porra. Olha o que ele fez aí. Patife, dá licença, Patife. Oh, desculpa, querido. Desculpa, desculpa. O boneco saiu, cara. Peraí, peraí, deixa eu... Aê! Pecados do pai. Peraí, isso é um sinal de que eu acho que a gente conseguiu pegar o ponto máximo, não foi? É agora, velho. Eu acho. É agora é a hora de ir pra cima dela, Patife. Caraca. Na hora, pra cima dela. Vem, vem que vem. Será que vai automático? Tonervoser, Tonervoser! Galera, a gente vai enfrentar a Faith. Postei na live de ontem que a gente ia matar ontem, mas o que não se mata ontem, eu já dizia o ditado. O que não se mata ontem, se mata hoje. Se mata agora. Sardo, eu tô muito nervoso. E o Sanavavietti, o Edu com as referências aí do... Edu? Que filme que é? Galera, vamo lá. Isso foi a duela? Ó, Rambo aí, ó. Salve pra vocês e se comporta aí, Rambo. Salve, Goringa Gamer. Vamo ver, galera. Cutscene e agora boss fight. Em português quer dizer luta com o boss. Boss em português é boss. Tá. Vou perguntar. É... Dizem por aí. Dizem por aí. Chafão. Puta... A gente não escreveu... Pô, se fosse no Firecore 3 a gente ia pegar por aí. Tô tocando. Tô cagada, cara. Eu matei ela no meu outro save. Tava de .50. Não sei se vai ser fácil matar ela. Vamo ver. Eu não sei como é que é de dois. Não entendo. Achou que poderia continuar fazendo o que quisesse sem consequências? Eu fui razoável. Fui justa. Mas você é tão egoísta. Você forçou alguém que não queria mesmo ir. Tem umas falas pesadas no jogo. Acho que essa fala é. Vamo prestar atenção. Caralho. Party high. Cê viu? Party high. Herói? Você sabe o que significa Ubris? Arrogância perante os deuses. Os gregos a viam como uma forma perigosa de orgulho que invocava a deusa Nemesis. Que buscava a retaliação. Se eu vencer essa mão, você vai usar um bóton. Tá fechado? Vamo, Sir Lorenzo. Tá vendo as borboletas nele? Essas borboletas crescem junto com a planta. Quando a borboleta está no cara, representa a dominação dela. Então falarei a sua língua. É, porque ele foi o cara que caiu na dominação dela. E quando o sangue deles estiver na sua mão. Quando o sangue deles estiver em sua mão. Veremos quão heróico será. Veremos quão heróico se sentirá. O que está fazendo? É só uma viagem. Desculpa ter que fazer isso. Desculpa fazer isso. Queria que tivesse outro jeito. Queria que tivesse outro jeito. Mas você escolheu assim. Mas você escolheu. Quem abriu as portas? A porta do portão está aberta! Oh merda! Eles entraram! Eu te falei que não queria sair. Não tem isso. Pesado né? Pesado. Eu não comecei a pensar que era fake. Mas eu virei abrir os portões. Então... Mas como que ele entrou gente? A gente sabia que ele era um traidor faz tempo. Porque lembra que ele voltou? Eles acreditaram e voltaram nele. Ele falou. Não, eu vou sair da droga sem... Não injeta nada. Você chegou a ver essa cena? Eu não vi essa cena. Tá. Eles trazem ele de volta e salvam ele. E quando eu vou injetar adrenalina para tirar droga no corpo dele, ele fala. Não, não, não. Eu vou vencer sozinho. Eu vou vencer sozinho. Não injeta droga em mim. Entendeu? Só que ele realmente acreditou que ele ia vencer sozinho. Entendeu? Ele não estava sendo pilantra. Só que ele não venceu. Ele não sabia que ele estava sendo... Caraca, velho. Que tenso. Eu não sei se a gente vai chegar na luta dela hoje. Vamos ver. Uma lição. Mano, é real o bagulho. Vamos lá. Vamos embora. Não deu certo. Esse caiu chapuletado, mano. Vamos que não. Vá até a prisão. Tamo aí. Tamo chegando. Tô de lança-chamas, pá. Princesa o Adam aqui. Tá perguntando what's going on. What's going on? What you gonna do? A musiquinha... É o Princesa o Adam. He-Man. É... É... Tem que cair pra dentro da cadeia, Patife. Tem um duto de ar no teto. Tem um duto de ar no teto. Opa, velho. Tá trancado, mano. Vai ter que ir por fora, velho. Olha só você correndo pra ajudar. Opa, velho. Opa, velho. Lembrando que esses malucos tem que dar pet shop, senão eles voltam. Não acredito. Boa, Patife. Tem alguém aqui. Você tá comigo? Tô contigo. Tem um sniper em cima do muro. Espera aí. Nas torres de guarda. Conseguiu que você matou? Não. Ah, tô vendo. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá na mão. Eu vou lá na mão. Eu tô vendo ele. Eu tô vendo. Vou até matar ele na... Caralho, tem outro sniper. Tá, matei ele na porrada. Tem um aqui, ó. No prédio do meio. Deixa eu pegar uma dele. Ai, 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 ai. Tá atirando em mim. Pera, pera. Você tá achando que você é o quê, rapaz? Você tá achando que você é o quê, irmão? Hã? Pra mim você não passa de um palhaço. Você não conhece Manowar. Cadê? Ai, você nem é homem. Pra mim você não é nada. Pra mim você não é nada. Nada. Manowar pra mim é tudo. Patife, você tá subindo certo aí, né, velho? Tô, já tô aqui no duto. Como é que eu vou aí? Onde você vai? Eu quero só acabar com o sniper que tá aqui em cima. Você foi com o jetpack aí? Eu sou um... Faço parkour, né, mané? Mano, eu só tô assistindo o Patife. O Patife tá rolando lá, mano. Patife, vai onde eu tô, velho. Tô totalmente aderivo, irmão. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Dá tchau pras câmeras da Globo aí. Tchau, gente. Ó. Ó, que bonitinho. Ah, eu não sei mesmo como é que vai aí, cara. Será que você vai entrar ou você vem? Você entra a porta? Mas dá pra você entrar? Aqui onde eu tô, embaixo de mim, tem uma escada. Dá pra eu entrar, dá pra eu entrar. Eu só não sei se eu vou te puxar. Pera aí que eu tô muito perdido. Entra aí. Entra? Entra aí. Já sei como é que vai. Ah, moleque. Teleportei, rapaz. Teleportou uma boa. Obrigado. Teleportamos. Acabamos de chegar aqui dando Metal Gear Solid 1, galera. Ó, bem lá. A gente vai chegar ali fora e vai pegar o helicóptero lá fora. Ah, não. Confundi os jogos. Só um pouquinho. Só porque eu tava nos dutos aqui. Ó, o Patife já chegou a Stealth aqui já, mano. Opa. Opa. Opa, opa. Tem vários malucos, né? Mano, que delícia, né? Eu tô com lança-chamas e só quero zoar nessa missão do Patife. Patife, eu vou pular lá, atacar fogo nos caras. Posso? Vai fundo. Já matei os que davam com a mira no refém. Vou mais pro alto. Me cubra. Alguns homens só querem ver... O círculo pega fogo. Ah, eu vou morrer, vou morrer. Paga fogo, paga fogo, paga fogo, paga fogo. O círculo ficou insama. Kit médico. Ai, ai. Deixa eu liberar os caras. O que me interessa é só ganhar o ponto. Eu liberei. Depois o refém morrer, dois segundos depois dá nada. Dá nada. Dá nada. É videogame, gente. É videogame. Brincadeira, gente. É muito importante salvar os reféns e você ficar dez anos depois do jogo pensando no bem-estar daquele NPC. Ah, se você pensar bem, salvar um NPC é uma coisa que salvar um ser humano de verdade, velho. Porque se ele morrer no jogo, ele morre pra sempre mesmo. Não é um bom argumento? Imagina você viver a vida pensando assim. Ia ser pesado. Cada NPC que morrer, você não joga. Mas, mano, e no... Por exemplo, Harry Potter. Eu vou dar... Posso dar spoiler de Harry Potter? Harry Potter filme? Pode. É. O... O Dolby. O Dolby morreu. Ele morreu mesmo, velho. Você não vai ver o Dolby depois lá na apresentação do Oscar. O Dolby morreu. Dolby is dead. Não é bizarro? É, mas é de... É, porque daí a história é trabalhada, né? Encontre a chave, Patife. Temos que encontrar uma chave. É tipo um minigame. Cadê a news? Nisso nenhum. Que homem do bem esse sarda, você viu? Galera, o que vocês acham do que eu falei? Eu peguei pesado demais? Eu tô muito pesado nas últimas lives, Patife. Eu tô no... Eu tô na temporada sarda dark. Tô matando cachorro nos jogos. Tá mesmo, cara. Matar cachorro no jogo, velho. Uma vez eu fiz isso em live, eu teve um hate tão grande. É, eu tô... Mas é que os cachorros que eu matei eram cachorros claramente terroristas. Ah, não. Por exemplo, os lobos do Fire Quart. No The Division eu não era terrorista, não. É, é que as pessoas que viam a live não sabiam. Mas eu tinha informações reservadas de que aquele cachorro tava envolvido com a Okada nos anos 90. Não, não. Rápido, traga a chave. A gente já tá duas horas circulando tudo, né? É essa mina aqui que é a chave, né? Não é... Volta lá, Patife. Atrás de você. Não, sobe, sobe. Subiu? Tem um buraco ali, ó. Buiaco. Aí. Vê se não tá aí. Você viu imitando fantasia, Diamond? Não, mano. Patife tá num buraco. Era a moral do estube desse bait aí? Depois não me conta. Tá, vamos lá. Mas eu vi que você... Tinha uma garrafa de café lá embaixo lá. Mano, tem um banheiro aqui em cima. Tá tocando a música meio Far Cry Blood Dragon, né? Tá. Encontre a chave. Deixa eu ver aqui. Cadê o Leone? Cadê o Leone e a Nilce, mano, nessas horas, véi? Where's the key? Eles ainda estão procurando também. Desde aí, sabe? Três anos de procurando a chave, não acho. Eles vão ter mais experiência, né, nisso. Aqui, agora... Ah, encontrei. Colocou um lugar. Ah, tá no brother. Ah, que tá embaixo do corpo. Olha só. Como a gente é burro e demorou, daí o jogo mostrou pra gente onde tá. Você está se esforçando tanto. É triste saber que é tudo em vão. Não. Meu Deus. É ela? No corpo perto da escarda. A escarda é ela. Não sei se é a mãe. Ah, não. Ah, mano. Olha, realmente matou. Caraca, que triste, velho. Eu tô bem. Ninguém usava os Bottoms, mano. Foi. Vamos. Me pressiona aqui. Vamos. 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 Nossa, velho. Quando o Dante ficar sabendo, mano, que o Verde morreu. Não peguei. Dante e o Verde. Bebam meio cruzado. Não. Ah, não. Não. Tá. É muita referência. O Sardin é uma mente que ele pensa em muitas referências ao longo tempo. A gente tem que te acompanhar. A gente tá zoando a pessoa. A gente tá zoando a pessoa. A cara tá morta. A cara tá morta. A cara tá morta. Ela vai zoar a bola pra lá. Isso que ela faz. Consome. Destrói. Encontre ela. Mate ela. Não deixe ela se safar disso. Pode deixar. Pode deixar. Já com mais. Vou encontrar. Vou matar. Não vou deixar ela se safar. Não deixaremos. Jamais. Jamais se safará. Se um dia ela postar assim no Twitter. Vou me safar. Eu vou responder na hora. Vai nada. Pode deixar. Fala cantando. Ela tá cantando. Confronte Faith. Mas onde que a gente confronta ela? No Instagram? A gente posta só. É tipo desafio. Sua capunga. Sua piranha. Será que ela tá lá fora a saga? Ela tá lá fora a saga. É uma respiração isso? É. É a mina chorando. É a mina chorando em cima do corpo. Não é? Não sei. E a Faith. Peraí. Peraí. Dá pra comprar munição. Exato. Nós faremos juntos da bênção. Não dá nada. A gente aguenta. A gente aguenta. Pode vir que a gente aguenta. Não aguenta? Ah sabe. Ah se não aguenta. Vamos desafio? Matar ela no meli só? Não dá. Não dá. Imagina. Tá louco? Eu tô com medo. É legal matar ela só no meli. Só meligene? Matar ela só no meli? Só no meli. Olha aí. Balaço, Retalha. A gente tá tentando decorar todos os bordões. Todos os bordões. Que loucura, Retalha. Que loucura, Retalha. E falar o mais rápido possível em conversas casuais. Tipo, sei lá, a Marina falou alguma coisa e eu falo, nossa, que balaço hein, Retalha. Que loucura hein, Retalha. Olha lá, olha lá. Galera. Chegamos, véi. É agora, véi. Se matar só no meli, ganha o que? Fogo e champ. Beijo na boca. Louco, Alvarenga. É só mandar um presente aí. Paraíso perdido. Olha que massa, cara. Fiquei com muita dúvida se daria pra matar os boss. Copy. Dá. Mas é easy, mano. Galera, a roleta não dá agora pra gente puxar a roleta. Porque é boss fight, não é outpost. Não tem como fazer isso furtiva. Ela já sabe que a gente tá aqui. Ela já sabe que a gente tá aqui. Nossa, o véi tá fimpão, né? Olha o cara dele. Olha esse véi. Tá ligado? Cervejada, camarada seu, some, camina, ele volta no piso. É verdade, né? Vai tocar uma boca borrada. Mas agora... Cabelo bagunçado. O xerife te impediu de trilhar o caminho. Mas agora ele entende o propósito. E se juntará a nossa família no Erwin. lift my heart to fear. E se você tentar impedi-lo? E raise my feelings, relieve. meu deus velho meu deus seu xerife era um muro um muro entre você e o pai é muito engraçado ver uma história você vê o personagem com a roupa né o que o cara do rainbow ta fazendo aqui olha lá, patei fé mate, já liberou mate ou botou uma arma na minha mão então eu vou derrubar esse ai ai você jogou um granado acho que eu abusei mas tem bastante dano, machucou pegou em você a explosão? tem munição no meio cadê ela? e quando ele fizer isso não haverá mais volta a voz dela é sensacional né galera essa dubladora é a mesma dubladora que fez a Ellen no... na elastatavosa não na给ste com as armas? Tem várias copas dela, né? É. A verdadeira aqui? Joguei a bomba! Sai de perto! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Mano, vai, vai! É, vai, vai! Opa! Ai, patife! Não, não, eu não sei, velho! Ela dá uns hadouken! Pô, massa! Ela dá uns hadouken e teleporta, velho! Por que ainda nos enfrenta? Você viu o que está por vir? O pai te mostrou! O mundo está ruindo! O mundo está enfermo e corrompido! O pai oferece a você uma chance de se livrar de suas amarras! De parar de se preocupar, de se livre! Eita, eita! Mentiroso! E achou! Os caras ali... Meu Deus, ela está correndo em cima de mim aqui! É, tem um monte disso! Ah, ela ficou com medo! Ah, ela aqui, velho! Não, não, não! É ela e os anjos, puta que pariu! Eu não entendi antes de entrar de mim! Eu não sei, acho que ela... Não, não sei se ela aqui... Tá, ela já vai começar a dar hadouken e aparecer já! Olha ali, by the sword, die by the sword, você falou! Você viu, Luiz? Aham! I can't live by the sword! Vai jogar fora o que eu ofereço! Opa, opa! Nossa! Agora deu uma jorrada de tiro nela aqui, meu amigo! Opa, a gente está rolando, irmão! Você está... Não é culpa minha! Nada disso é culpa minha! Opa, a gente tem muito games! Opa, a gente tem muito games! Opa, a gente tem muito games! A lenda, né? Ele me encheu de drogas! Me ameaçou! Ou já fui, né? Eu tinha só 17! É uma criança! Essa cena eu achei pesada! Você viu o que ela falou? É, eu vim cá! Ele me encheu de drogas! Eu tinha 17 anos! O que ela é pesada, galera? A história desse jogo! Viva pela espada! E você morrerá pela espada! É... Vai, eu tenho que fugir dela! Ela tá... Ela tá focada em mim! É, cara! Tô regaçando aqui de bala, mano! Opa, e vem de bala! Ah, a bala não pegou, pô! Tira o... Me circulou! Pera aí, eu tenho que circular! Não vou poder parar! Tá! Para não, para não! Vai casar com o cara na copa! Um, dois, três... Ai, ai, ai! Faltam... Falta um risco! Tava achando a vida? Tá, tá! Tava perderia de vida toda! Deixa eu ir no quarto do soco! Os quadrante! São eles aí! São os quadrante! Nossa! Tá muito pouco, xuzão! Você nunca vai saber o que eu sei! Ai, ai, ai! A vida dela deu um xablau ali, né? Tá! Tá na risca! Ah! Morreu? Ou vai ser aquele xablau que de repente vai aparecer um... Sei lá, velho! O Papa Legos, tá ligado? Ela volta mais forte! Ela morreu mesmo, velho! Só que... Não é feliz isso nesse jogo, né? Só que... Porque os personagens estão passando por um drama pessoal, né? Não sabe o que está fazendo, sabe? Não dá pra você comemorar de matar personagens! É porque eles têm a feita, né? O Joseph acha que é o nosso salvador. Mas é você quem decidirá o que acontece. Você foi o início. E será o fim. Ó, foi bom, né? Vamos ver a CD rebaixada. Não tinha como ser diferente disso. Você caminhará. Você resgatará o seu xerife. Você será... O herói. E depois... Você escolherá. Ah, é verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Even my Final Four! Nossa, velho! É triste, mano! E se você não escutar a ele... Ele estará certo! Eu quero recapitular no chat o negócio pra ver se a galera percebeu pra ver porque a história dela é triste, mano. A história de todos os personagens se julgando. A dos irmãos também, Doutor? Porque eles parecem ser um pouco mais... Sei lá. Galera, pra quem não percebeu aqui na história, a Faith, ela era uma dependente química. E ela dá a entender na história de que ela foi forçada pelo Joseph. Porque na hora da Boss Fight, ela falou... Ele me encheu de drogas. Eu tinha apenas 17 anos. Então, se você se colocar na história, mano, até... É triste mesmo. Porque ela é uma menina que foi abusada por uma pessoa que ela confiava, que era o Joseph Seed. Que encheu ela de droga. Ela virou uma dependente química. E aí, dentro do culto, o papel dela é justamente fazer as outras pessoas seguirem... Se drogaram. A fé distorcida dentro desse jogo, desse culto. Você também tá doidão. Sabe o boneco correndo? É, eu também. Através da produção... Ela supervisiona o desenvolvimento da droga do culto. Então, meu, é pesadíssimo. Pesadíssimo. Vamos entrar lá que seu boneco tá... Pera, eu tô tentando entrar aqui, mas eu não acho o caminho. Eu não acho o caminho. Entra no bunker da fé, vamos lá. História tensíssima, né, meu querido Cris? Ah, muito maneira, muito maneira. Bom, aqui a gente tá na plantação dela. Ela, no começo, inclusive, ela fala que... Ela conta um pouco da história da família dela. Ela fala que o Joseph é a saída dela das drogas, na verdade, né? Que ele foi a salvação dela. Só que agora a gente fica em dúvida se, na verdade, se ele tirou ou se ele afundou ela de vez. É. Tristeu o caralho essa droguinha daqui, mano. Galera, temos aqui... Essas são as partes do jogo que é uma narrativa que você joga, né? Algo está cheio. O que se você vê mais algum personagem, tenta não enxergar... Ai, ai, ai... Agora eu entendi o que o jogo fez. Puta, eu tô com uma sniper e com lança-chamas num lugar que tem tipo... Tá ligado? Tristeu o caralho. Se aparecer outros personagens, Pati, tenta não aproximar deles pra gente ver se eles vão falar alguma coisa. Tá. É, mas é NPC mesmo, enfim. Ó o cara carregando a cruz aqui, tá vendo? É. É a cruz deles, né? Ó, tem alguém lá, tem alguém lá cantando. É, é o... Aqui tá parecendo alguém, ó o xerife. Ah, o xerife. Eita. Pagou a luz. Achei legal que eles não tiveram as legras das músicas originais, ainda mais que algumas músicas são inspiradas em alguns hinos dominicanos, mas os dubladores estão cantando. Ah, é. Achei legal que eles não tiveram as legras das músicas originais, ainda mais que algumas músicas são inspiradas em alguns hinos dominicanos. Porque às vezes quando acontece isso eles deixam a voz do dublador original cantando. Não tenho muito tempo para recrutar. Deve ter sido um desafio pro dubladores nacionais fazer, porque não é todo mundo que tem que cantar num jogo, né? Você precisa de tema. É. Olha o olho dele, velho. Precisa de expressão. É, a pupila dilatou, né pessoal? O culto tinha que fornecer colírio pra galera. Ah, que merda. Eu não posso fazer nada? Tira uma corda ali na minha carreira. Eu acerto na narrativa por isso que ele não está desesperado e que é o restante de consciência dele que ele resolveu fazer se matar. Ele sabe que ele não vai conseguir sair da iluminação da droga da hora que você está com açúcar. Tipo, isso que a história quer falar, né? O mínimo que ele ainda tem de consciência. Não, acho que ele está totalmente sem consciência, né? Não, cara. Eu acho que ele tem um pouco de consciência. Porque ele falou com a gente. Ele sabe que ele não vai voltar. E ele não vai desmatar. Pesado, né? Pesadão. 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 Vamos aí, velho. Detenha a produção de Benson. A gente vai ter que acabar com a boca agora, mano. Tadinha o caralho. Subiu o morro, mané. Não subir ninguém não, hein? Olha como ele abre. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Vamos. Vamos. Vem que eu tenho um lança-chamas aqui. Vai, vai, vai. Esse aqui é inimiga? Não, né? Ela é a mina lá da... O que ela está fazendo aqui? O que você está fazendo nela? Deu um soco nela. Ih, ela ficou putaça, mané. Ah, mano. Ah, não é ela não. É tipo um meio... Eu vou com lança-chamas, mano. Quando eu bebo, eu fico muito doido. Falou o Alisson. Eu não me curto de óleo. Galera, temos aí mais meia hora. Quem mandar o presente? Se você já mandou o presente, não precisa mandar de novo. Pessoal, quem está curtindo a live aí, manda... Manda... Manda José Hilton no chat. Quem está... Não, seu nome é muito difícil, né? Manda... Manda Roberto, galera. Quem está curtindo a live aí. Opa, opa. Patife. Ah, você sabe correr a facada? Opa, pet shop. Pet shop, pode sim. Mais um. Dois. Errei. Cadê? Cadê? Valeu, valeu, Roberto. Valeu, Roberto e José Hilton. Obrigado, galera, pela companhia. Quem está curtindo aí... Passou o Katomi também. Passou o Katomi. Olha lá. Olha lá o Sniper. Ai, ai. Ai... Puta que meu pariu. Tomei uma granada. Rapaz do céu. Nossa, sabe aquela granada que pega a queima-rosca? Essa eu tomo tempo. Puta, eu vou morrer, mano. Cara, jogou outra granada em mim aqui. Vou sair fora. Tem um granadeiro aqui me pegando, Patife. Cara, é um Sniper de granada, mano. Nunca vi isso. Não, mas agora tá foda, velho. O novo da Sniper ali é forte. Nunca vi isso. Já vi um Sniper de granada, mano? Ai, ai. Tô bom, sai, eu vou morrer. Tô bem. Tá, o... O... O Gótico aqui eu tô matando. O da Sniper tá morto. Tá. Wesley Sniper, né? Wesley Sniper. Que ator. Valeu, galera. Obrigado. Roberto, Joseto. Obrigado mesmo, velho. Obrigado quem tá curtindo a live, galera. Valeu pela companhia de sempre. Lembrando a todos aí que Farper já tá disponível pra PS4, Xbox One e PC. A gente tá nesse gameplay aqui desde as 6 horas com o Patife. Tem que desligar as... Puta, me joguei na água, irmão. Mas tá bom. É a água e a droguinhas. Isso aí não mata, não. O Patife aí tirou um pouquinho do seu dia pra curtir com a gente aqui. E a gente tá jogando com ele, tentando acabar com a Faith. Obrigado pela companhia de vocês sempre, pessoal. Por tirar um pouquinho do dia de vocês e se divertir com a gente aqui. Acompanhando o mais belo gameplay. Você tá fechando essa aí? Tô. Já fechei... Acho que indo lá já. Tá, vou lá fechar. Essa aí eu vou. Essa aí, mano? Tô fechando essa aí. Puta que pariu. Olha o tanto de cara aqui, velho. Mano do céu, acabou de vir o... Peguei ele de costas, peguei ele de costas aqui. Ai, ai, sai. Acabou de vir todo o... Todo o elenco aqui. Que filme que tem uns caras meio assim? Jango. Todos os caras que foram recusados nos testes aqui pra... Puta, tem um cara atrás de mim, mano. Tá aí em cima. Cadê você, Patife? Tô desligando as válvulas. Patife, pode ir. Tô subindo você, tô cobrindo você. Tá, me dá cover, me dá cover, me dá cover. Ai, ai. O cara te bateu, Patife. Sai da cover, sai da cover. Tô no cover. Sai da... Pera aí que eu vou subir escada. He's dead, he's dead. Tá morto? Tá. Não tá morto quem peleja. Jungle, Welcome to the Jungle, Sir Lorenzo. É isso? Esse filme mesmo, Welcome to the Jungle, o filme do... Muito boa essa música do DC, né, galera? Você curte esse DC? Ou... Patife? Mas... Pera aí, agora... Aí você me bugou. Essa é a piada. Aí, aí eu buguei. Só que eu tinha o Jungle ainda tava. Sabe aquela galera, eu gosto muito de Rock. Esse DC é muito bom, eu gosto muito daquela... A gente vai ter que destruir o lugar. Destrua as bombas centrais. Puta, mas daí meu irmão vai ficar como, mano. Acaba a camaromba, né? Puta, velho. Nossa, mano. Fiz um bagulho louco demais. O que você tá fazendo aí? É, tem qualquer explosivo? É abrir a próxima porta aqui. Falta desligar uma válvula que tá ali, ó. Ah, a gente tem que entrar aí mesmo, então. Puta, eu tô com lança-chamas na boca do Sniper, mano, vai. Tá pegando fogo, bicho. Acho que é aqui mesmo que tem que ir, Patife. Vai, vai, abre, abre. Vai, vai. Vai, vai. Ó, tem munição do lado aqui, viu, Sarda? Tem munição na sua direita. Tem um kit aqui? Beleza. Ai, tem vários caras me atirando, Patife. Opa, Patife. Os caras tiram mesmo, Patife. Opa, opa. Opa, Patife. Ah, não tem que entrar no fogo. Tá vendo? O Patife é o cara que mais usa bomba que eu já vi no Far Cry, mano. Adóxido dessas coisas aqui. Ficou bom, hein? Ó. Tá vendo essas caixinhas aqui? Aí eles vão poder buscar. Tá vendo essa caixinha? É. Só de olhar pra ela, já me deu um up. Olha só. Você tava meio pra baixo? Tava meio pra baixo. Opa, Patife. Você jogou os outros Far Cry, né? Que eu tô ligado. Joguei. Você reparou logo de cara o Bullet Drop? Você se ligou nisso? Porque não tinha nos outros. Não. Ou você não snipeou muito nesse jogo? Então, eu snipei bem menos. E o arco eu usei muito, eu senti que tava bem parecido. É, o arco já tinha. Mas as armas eram rinscanas. Já tinha o barrel drop. Mas essas outras armas sniper, agora elas não são mais. Saquei. Não, não tinha me ligado não, mano. Porque vai sempre que eu joguei também, né? E o último que eu joguei foi o Primal, né? Aham. Porque você ficou só com o arco, né? Opa, tem um sniper. É, e o Primal, aí você sente. Matei, velho. Patife, nervoso. Aqui vamos, Patife. Nossa, esse Patife, moleque. Vocês viram? A câmera tava na minha, eu vou ver o seu... Dando parkour. Ué, destrua. É aqui? Tem que destruir? Tem. Mas será que tem que jogar explosivo? Acho que é explosivo. Ah, as outras foi... Patife, ficha com o pai. Cuida aí, mané. Sai, 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 Patife. Sai, 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 sai. Pô. Mas não contou, velho? Não? Não, foi. Contou, 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 contou. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Ô, louco! Aqui, ó. Matt Hoffman, BMX, velho. Vamos, mano. Vai lá, vai lá, vai lá à frente. In the front. Pô, velho, tá vivo ainda? Pega umas munições aqui, Patife. Ah, ele tá conseguindo pensar direito, ó. Ele tava fora de cima, né? Tem cara aqui, hein, Sarda? Tá bom, já pode abrir a porta, que eu já tô atrás aqui, ó. Quando você abrir, os caras vão falar, meu Deus, quem tá chegando? Meu cachorro? PÁ! Já cozinha, já cozinha, já cozinha ganado. Já pra ficar esperto, já. Nossa, o cara parecia que tava dançando Beat it com os tiros que eu dei nele, mano. É, 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 é. É tanque, viu? Tá, não tem problema não. Vou dar dois pet shop nele e vou derrubar um capacetinho dele aqui, ó. Tchau. Nossa senhora, véi. Ah, patife, o piromaníaco. Eu sou um garoto de fortes evoluções, inclusive. Aí. Eu vou de lançar chamas agora, não quero nem saber. Tem, tem, tem aqui, tem aqui, acabou minha bomba, ai meu Deus. Porra. Eu tenho bomba, eu tenho bomba. Explodi, matemos. Boa. Tá, peraí, peraí. Muito legal esses foguinhos aqui, né? É. Me lembra, é, os jogos 2D, tá ligado? Você tem que ficar desviando. Você tem que ficar esperando pular na boca do, 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 do negócio antes do fogo sair. Ah! Aí é, tô pegando fogo aqui. Puta, eu passei desviando. Ó, tem uma Rambo aqui, vou de Rambo. Agora sim, véi. Agora sim, meu nome é John. Aliás, verdade, né, Patife, você tem o nome do Rambo, mano. É, John Patife. Olha aí. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Cara, até da carrinho são sincronizados, mano. Fuja do bunker. Opa, mais uma deslizada. Ó, aqui tem uma água aqui, ó. Zé, aqui ó, Patife. Eu tô com sede, moleque. Muito calor. Vou aproveitar enquanto você bebe uma aguinha aí. Valeu, galera. Valeu, Sr. Bueno, Stonen, Patrick Bastos, sempre com a gente aí. Valeu, Lorde. Aliás, Patrick, sempre com a gente aqui. Troferei ideia comigo lá no Twitter também, Patrick. É essa grande, espera aí. Fuja, fuja do bunker. Mas vai ter mais monstro aqui ainda? Monstro? Ai, ai, ai. Tô pegando fogo, bicho. Ué, onde que vai? É a escada aí? Acho que é. Aqui, né? É. Opa, opa. Opa, opa. Um pra valeta, dois pra valeta. Mano, toma cuidado que essa parte aqui é sinistra, Patife. Ai, 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 ai. Deve dar um fogo, bicho. Também tô pegando fogo. De onde tá vindo fogo? Ai, aqui, mano. Cadê, Patife? Cadê, cadê? Tá morto? Não, o Patife tá morto. Tá, esse cara aqui deixa ele sofrendo que os caras vêm salvar ele, tá ligado? Os NPC, tipo... Mais um morto. Fuja. Fechou, fechou. Tô empate. É aqui. Vambora. É a saída. Talvez cada vez que eu gostaria de dar uma apreciada, viu? Ó, ó. Ou não. Ainda tem mais coisa a fazer. Fala de sarda. Direita aqui, tá? Tô seguindo. Ah, eu tô pegando fogo de novo, irmão. Ó, tem mais uma... Como é que chama isso aqui? Escotilha, né? É, uma escotilha. Ó, uma porta do submarino. É mesmo? Fim em dúvida mesmo. Não, eu não sei. Eu chamo de porta do submarino. Você fica vendo o negócio desse. Tá, tá bom. Então estamos aqui numa porta do submarino, galera. Por vários galões estejam no submarino. É, por isso que eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que a gente tá no submarino? Eu não me liguei. Mas não, a gente tava no bunker. Fugemo. Aqui, ó. Até o Boomer fugiu de vinho, né? Troca as câmeras aí, ó. Faz assim pra direita comigo. Troca as câmeras aí, Lui. Aí, ó. Passeu, rapaziada. Explosão comendo... O couro comendo no salgado, velho. Aqui, ó. Mais um aí. Uou! Um se tornando o outro aí, ó. Salve o pastor José dos Campos. Ó. Pai de Júlio, irmão. Só comemoração. Você viu? Vai aparecer o Disney. Vai aparecer o Disney. Seu Disney? Quê? Eu ia falar, vai aparecer o Mickey. Vai aparecer. Sabe quando... Tipo, se sua mãe é tipo... Alguma mãe... Tia, alguma coisa assim, não sabe falar, tipo... Em vez de falar... Ah, é aquele... O Disney. É o Disney. É isso que eu fiz. É isso que eu fiz agora. Ai, velho. Dei boa, hein? Achei que... Ó, por isso que a live do Ubisoft, a galera não sabe. A gente programa o jogo pra sincronizar, entendeu? Sim. Foi tudo calculado. Sempre foi calculado. Inclusive, a gente só poderia morrer duas vezes. E a gente morreu só duas vezes. A gente fez um código aqui. Na verdade, é só um vídeo, galera. A gente fica fingindo. É, por isso... Na verdade, a gente até cortou e vocês não perceberam. Tiveram cortes. E esses comentários que a gente responde... São bots. Que nem o Zetro Gamer. Ah lá, tem cutscene, cutscene, cutscene. Olha, ele tá vivo. Ele tá vivo. Não, mas agora, sério, o que quer dizer? A gente... Você tá um bagaço. É, tô me sentindo mal também. A gente resgatou ele aí. Precisa de ajuda pra entrar? Não, não. Eu consigo. Não achei que fosse conseguir. Você salvou muita gente hoje, recruta. Não se esqueça disso. Aí, me ajuda aqui. Melhor eu ir. Sabe, teve um momento, pouco antes de você chegar. Eu tinha perdido as esperanças. Não vi a saída. Mas você tomou a frente. E muitos morreram. Mas todos aqui, todos nós, estamos vivos por sua causa. E eu estou orgulhoso. Né? Mó cena. Pai de filme. Não, muito, muito. Agora acho o maldito do Joseph Ciro que entregue a justiça. Ou acabe com ele. É o trailer lá, o... Aham. Essa cena. Mas você vê que são outras falas do trailer. Sim, sim. É uma ordem, gente. Pertinho, o Joseph. Famoso Dibri. Salvamos, galera. White Horse. Olha aí. Tem várias referências. O nome dele é White Horse. Você vai ver que no começo do jogo... Opa. Um selo foi aberto. Minha fave. Minha fave. Tá triste que ela morreu, né? Safado. Hein, safado? Eu tô tricinho também. Olha só. Ela não foi a primeira a carregar esse nome, mas foi a mais devota. Ela não foi a primeira a carregar esse nome. Ele teve outras faves. Ah, outras faves. É verdade, velho. Estava como muitos de vocês quando veio até mim. Quebrada. Perdida. Eu pus minha fé dentro dela. E ela se tornou angelical. Eu pus minha fé dentro dela? Não, né? Perfeita. Acho que não. Não sei. E esses pecadores a tomaram da gente. A fave é o que nos mantém unidos. Sem ela estamos perdidos. Manda foto aí, Lord Giggs. No Twitter. Gui Sarda. Então não podemos perder a fé. Dublagem espetacular, né galera? E quem tentar nos prejudicar. Vai sofrer. Pesadão, velho. Pesadíssimo. Tô tirando uma pira com os cachorros. Tô tirando uma pira com os cachorros. Matemos, rapaziada. Foi bonito, mano. Por que será? Que pesado, né mano? É legal a gente começar realmente a ver o envolvimento dos personagens com o Joseph. Eu posso falar uma coisa? Eu quero falar uma coisa rapidinho aqui. Não sei se isso aconteceu com você, Patife. Eu assim, a galera sabe, eu já fiz vídeo na época do Tecmundo, vários sobre isso. Eu gosto de história nos jogos, mas eu sempre fui um cara mais focado no gameplay, assim. Tipo, a história pra mim era mais secundária nos jogos. Depois que eu comecei a fazer live, eu comecei a praticar e isso é um negócio que eu acho que todo mundo pode praticar. Ó, até aproveitar que a gente chegou aqui no momento e dá pra falar sobre isso. Vamos aproveitar um pouquinho pra falar sobre videogames aqui, mini podcast. Sobre games. Tá, vou até tirar o fone. Nossa, boa, vamos tirar o fone. Boa. Você jogou The Last of Us? Joguei The Last of Us. Você tem filhos? Não. Não tem. É cachorro. Não tem. Você não tem filhos, né? Eu também não tenho. Acabei de amamentar o bug. Eu também não tenho. Mas na hora que chega, na hora que você vê a filha... Galera, spoiler, mas é dos menos 10 minutos do jogo, né? Ah, é do jogo, né? Você já devia ter zerado. Na hora que você vê a filha do Joel morrendo na frente dele, o coração aperta, não aperta? É, é pesado. É. Só que assim, quando você era moleque, mano, se você visse essa cena com 13 anos, com 14 anos, você não ia chorar, mano. Porque com a idade, a gente vai aprendendo a construir uma parada que não só é empatia com outras pessoas, mas a empatia também com as histórias que a gente acompanha. Sim. Tá ligado? E aí, por que que eu tô dizendo isso? Quando eu comecei a fazer live, eu comecei a praticar e assim... E às vezes a galera que tá assistindo a live, muitas vezes até eu quando... Cara, até eu quando era mais novo, quando eu vi alguns youtubers... O próprio Gabriel Sotobelo, que é meu amigo. Às vezes eu vi o Gabriel tomando uns sustos em live, que eu falava... Exagero da porra, fake do caralho, tá ligado? E muita gente acha isso. Só que eu comecei a ver uma parada. Se você senta pra fazer a live e você tá preocupado em entregar o conteúdo pra galera, você se coloca na parada. Tipo assim, sabe? E aí eu comecei a praticar cada vez mais isso, mano. Tipo, sentar pra jogar e me imaginar na situação. E os jogos começaram a ficar cada vez melhores a história, mano. É. Não, eu acho que o quanto mais você mergulha na história do jogo, melhor... Mais ali você consegue se colocar, né? O videogame tem isso. Você se coloca na pele daquele personagem. Então, exemplo, né? Outro final que todo mundo chora é o do... Life is Strange. Não sei se você chegou a terminar. Joguei, joguei. E chegou naquele final... Eu joguei com a minha namorada, tá? A gente gerou juntos. E naquela etapa final tem o certo a se fazer, né? Que é você deixar a mina morrer e deixar a cidade viva. Que, aliás, é uma decisão clássica do cinema, né? É, exatamente, exatamente. Me deixa, me deixa, vai embora, salve! É, é clássico. E não tem como você não se colocar naquela situação. Rapidinho, não queria te tampar, é só por causa do chat. O Ash falou aqui, tenho 16 anos e choro e foda-se. Legal, ele já tem... Não, mas eu comecei cedo também. Esse processo também, hoje em dia, eu me aprofundo muito mais. Hoje eu choro com qualquer imbecilidade. Eu chorei com o Big Hero. Com aquele filminho do... Ah, o Big Hero é do robozinho? É. Puta, eu choro com a criança. Não tem litros no Divertidamente. Não, não, Divertidamente não se fala, meu Deus do céu. Aquele filme é embaçado. Mas o meu primeiro jogo que eu chorei foi Gears of War. Eu tinha... Um? Um, um. Não, desculpa, um não. O dois. Tá. E o braço direito do protagonista, ele mora. Puta, puta, eu já até... Puta que pariu. Isso é pesado, não é pesado. Puta, eu já até sei o que você tá falando, mano. Eu já sei. Puta, é um jogo antigo. É um jogo antigo, vamos falar também. É um jogo antigo, não tem problema. A morte da Maria, né? Então, a morte da Maria me mexeu muito, me balançou muito. Porque olha que a Maria... É uma cena maravilhosa. Ela chega inteira. Cara, ele abre o caixão dela. É. E na cabeça dele, ela tá viva, ele tá vendo a parada. E na visão do Marcos, o corpo dela já... É um esqueleto. É um esqueleto, é um cadáver, né? Porque, tipo, os locos mantinham ela viva pra sugar a energia dela, imagina. E a gente passa o jogo inteiro procurando a Maria. Quando a gente acha a Maria, a gente abre e ela sai linda. E aí, tipo, aí rola um fade e ela é só um cadaverzinho, assim. Tipo, no último, o seu espírito de vida é foda. E ainda, pra piorar, mata o Dom, né? E aí, nossa, mas a hora que o Dom morreu, eu olhava pra tela consternado. Eu chorava. Não, peraí. Peraí que eu tô tentando lembrar uma parada. O... O Dom não se mata? O Dom se mata. O Dom se mata pra salvar ele. Isso, isso é. Quer dizer que é história. Matam o Dom na história. Isso. É, ele se mata, né? Então... E ele se mata porque, claramente, ele não conseguiu superar, né? É. Ele tava 100% na causa. Não quero viver sem a minha esposa. Sigam vocês enfrentando essa desgraça que tá destruindo o nosso mundo. É. E é pela causa, né? Ele se mata no bagulho. Enfim. Mano, eu chorei pra caralho. E olha, isso faz muito tempo. E com o tempo eu fui me aprofundando muito em jogos, assim. É impossível você tomar umas decisões em jogos que você não coloca o coração naquilo. E nesse Far Cry tem algumas cenas. Tem uma cena em específico, que eu não vou spoiler, a gente vai passar aqui na live. Ela é rápida, ela é uma fala e é muito pesada. Eu não sei se você já passou. É tipo assim, na hora eu falei, caralho, tipo... Quase que eu falei pro roteirista, assim, falei, caramba, mano, tipo... Tá pesado, né? Não precisava, tá ligado? Eu falei, pesado pra caralho, assim. Aí depois, tipo assim, você entende que o objetivo do Far Cry é fazer você odiar o máximo possível o vilão, né? É, e é chocado também, né? E o que eu achei massa que a Ubi fez nesse Far Cry, não sei se vocês perceberam. Cara, galera, a gente já tá na live aqui, vou falar um negócio do comecinho do jogo. Tudo, toda a comunicação do Joseph até agora, não sei se você teve essa impressão. Tudo antes do jogo sair, mostrava que ele era o vilão, mas ao mesmo tempo ele tentava te conquistar. Tipo assim, ah, esse cara é legal. Pô, ele não é tão maldoso assim. Nos primeiros minutos do jogo, você vê ele esmagando o olho do cara com a própria mão, né? Uhum. Então, tipo assim, esse vilão, ele foi construído pra que uma parte da galera realmente fala, ah, mano, tipo, o cara só tem uma fé dele. Tipo, tudo bem que a ideia dele é errada, mas o cara tá fazendo dele. E aí, no primeiro minuto do jogo, ele fala, ah, não, não, ele é um filho da puta mesmo, ele é um vilão. Ele é compra também, ele é um caótico meio maluco. Ele é muito mal, né? Ele tem uma maldade muito grande nele. Mas eu não acho que é uma maldade assim, ele quer ser mal. Mano, é uma maldade. É uma maldade muito grande. Se alguém fala com ele, não é Deus. Eu acho que ele convence, ele convence as pessoas da maldade dele, né? Ele é sedutor na maldade dele. Ele é sedutor. Ele não é malvado por ser malvado, porque malvado é legal. Ele quer, tipo, ser malvado pra meio que te dar medo e também te seduzir por algumas coisas. É, tem essa parada da sedução, é muito forte, né? Ele se considera um salvador, né? Ele se considera um messias, né? Sim. Ele acredita mais que todo mundo, né? É, mais que todo mundo. A gente não sabe, na real, se ele é esquizofrênico, não é o que acontece. É, é. Mas ele é completamente... Mas eu acho só que as decisões dele são más, sabe? E aí eu mesmo tenho pretextos do AI, eu salvo as pessoas. É, isso que eu tava tentando lembrar. Só um detalhe que o Dom morre no 3. Ah, o Dom morre no 3. É, mas é isso mesmo. Não, você jogou os dois. Você foi seguindo a história, ele fica triste e depois tenta ser no 3. Realmente, é pesadíssimo. Foi, eu joguei todos os... É, a galera falou que tá curtindo o chat aqui. A questão do ponto de vista, na sua ele tá errado, na dele ele tá certo. A galera tá curtindo o papo aqui, de falar de games. Você viu que eu puxei do nada essa aqui, né? Já viu, né? Virou um voice cast. Games cast. A música de violão do jogo tinha calma. Mesmo você sabendo que a música mascara a realidade de um mundo apocalíptico. Falou o RC aqui. É, a galera falou que o Drizzi tá falando lá no fundo. Curtindo o cachorro fofinho. Então, mas essa foi uma parada que eu aprendi, cara. Eu não tinha isso. Eu até... Cara, até eu tenho uns... Até pra fundar, né? Eu cagava. Até uns 16, 17, assim, eu não... Eu entendi a história, eu achava legal, mas eu não conseguia me colocar. Tipo, eu não conseguia me importar com o personagem, tá ligado? Tipo, alguém... Ainda assim, eu acho que algumas histórias, por exemplo, uma coisa que... Poucos filmes conseguem fazer bem. Quantos filmes que, tipo assim, tem dois personagens. Teu protagonista, ele quer te mostrar que o protagonista tem uma conexão muito forte com um outro cara. Aí ele mata esse outro cara em 10 minutos, assim. E o protagonista chora e você caga. Sabe? Tipo, tem filme que consegue fazer isso bem. Esse dia, inclusive, eu tava ouvindo o Punisher clássico. Nossa, é até foda. O Punisher clássico, e aí ele leva a família dele pras férias, não sei o quê. E o único que você pega um pouquinho mais de carinho, assim, é por ele com o filho dele, né? Mas você não se aprofunda muito. E os caras... Os vilões vêm e eles matam a família inteira do cara. Vai a família inteira do cara mesmo, né? Eles matam o tio, a tia, a avó, o primo de terceiro grau, o gênio. Eles matam todo mundo. E não rola... Você fica meio puto, você fica revoltado, mas não rola esse vínculo, tipo, do... Caraca! Não é que nem rolou, por exemplo, comigo, com o Dom e com a Maria. Ou que nem rola com a gente no... Não, a cena do Dom é... É, e é linda, é linda. É, é, é sinistra, é sinistra. Então, essa... Mas essa parada da história é um negócio que eu sempre valorizei pra caramba. E eu não gosto nem quando a história é muito longa. Eu me perco na história muito longa. Você fala a história de um jogo ser muito longo? É. É, o jogo de narrativa, querendo ou não, quando ele tem ali mais entre 10, 20 horas, no máximo. É, tipo um Uncharted, um God of War, assim... É, é, Uncharted eu acho maravilhoso. Um Uncharted de 8 a 12 horas, a parte de história, né? É, é muito tranquilo. Agora, mas que nem, tipo, o Final Fantasy, eu sou apaixonado pelo universo do Final Fantasy, eu achei ele maravilhoso, mas eu não consegui me envolver direito com quase nenhuma história do Final Fantasy. Eu me envolvo mais com as histórias curtas do Final Fantasy do que com... Os pequenos arcos dentro do jogo. É. Então, por exemplo, a história do... Eu lembro do Final Fantasy IX, tem aquele bruxinho, bruxinha que acompanha a gente, ele tinha uma história muito louca. Era chamado Vivi, eu não lembro, não lembro mesmo. Desculpa que eu fui pra salvar um comentário e não perguntei. Você falou o bruxinho do Final Fantasy IX? É, é o Vivi. É o Vivi. E ele tinha uma história muito forte. Ele tinha uma história muito forte que rolava ali no meio e era muito envolvente. O The Witcher tem muita história ali no meio que eu acho muito envolvente e eu cago um pouco pra Siri. Viagem com o Patife, não lembro qual viagem que era, o Patife no avião com um notebook desse tamanho, o avião inteiro escuro e com controle de Xbox. Eu falei, cara, o que você tá fazendo aí? Tô jogando The Witcher, mano. Caralho, velho. Aí sim. Ó, o Casel aqui no chat falou... Eram os pixels. Como a tecnologia gráfica evoluiu, faz com que a gente se aproxime mais dos personagens, que nem sempre são humanos, mas são próximos do que seria real. Ah não, mas... Ele deu o exemplo ali do The Last Guardian. Mas o To The Moon, que é um jogo que todo mundo chora e é feito no RPG Maker, que é pixel. É, full pixel. Não, se você encarna na história... É história, é roteiro, roteiro. A galera falou que tá gostando bastante do papo aqui, que apoia a gente fazer mais. Galera, vou falar pra vocês aqui, sendo bem sincero, eu adoro fazer isso, mas é difícil, tá? É muito difícil fazer isso no Twitch e a galera acompanhar. Então a gente conseguiu pegar vocês aqui, eu vi que até chegou mais gente, a galera tá interagindo. Eu gosto bastante também, a gente adora conversar aqui sobre games. O que eu posso falar pra vocês é que eu tô pensando em alguns live news em dia de notícia mais fraca, fazer isso aí com o Gabriel. Mas quando tem um convidado igual o Patif também, que eu sei que joga muito jogo, que curte trocar ideia também, nem era planejado, comecei sem querer esse papo aqui. Ah, legal, mas foi bom, foi o timing perfeito, né? A gente terminou a história e fez assim, né? Inclusive, galera, primeira coisa, antes da gente falar dos resultados e de qualquer parada, lembrando que você pode estar concorrendo aqui... Ó, Luiz, puxa eu e você aqui que vai aparecer eu e você, você pode ficar até no fundo fazendo... Faz em libras o que eu for falar pra galera aqui. Você ainda pode, você ainda tá competindo aqui a uma cópia de Far Cry 5, plataforma sua escolha. Você tá fazendo um libras ou um jutsu? Eu tô fazendo um jutsu que eu sei fazer de libras. É. Aqui, ó. Será que o jutsu é tipo um libras no mundo do Naruto? É uma libras mágica. É uma libras mágica. É, você ainda pode concorrer a um Far Cry 5, plataforma sua escolha. Eu vou entrar em contato contigo pelo Twitch e também pelo Whisper da Twitch e também um kit do jogo com a... Eu vou explicar, a gente vai conversar e eu vou ajudar você a escolher uma camiseta da loja pra você passar pra gente. Você vai escolher a camiseta e vai receber alguns outros itens, inclusive o óculos que já tá disponível. Esses produtos, nosso querido Luiz, eu quero pedir pra alguém no chat, uma pessoa só... Não, não vou pedir não, senão todo mundo vai fazer ao mesmo tempo. Vou mandar uma vez aqui, ó, galera. Comando desconto pra você receber as informações da loja www.ubstore.com.br Galera, você tem as informações, se você usar o comando use Far Cry 5, você tem desconto todos os produtos. Tanto o óculos que a gente tá mostrando, quanto os produtos e a camiseta que você vai poder escolher na loja. Tão disponíveis, a loja da Ubisoft tá de volta faz bem pouco tempo, galera. A loja reestreou e a gente tem umas coisas bacanas, como, por exemplo, colecionáveis de Assassin's, colecionáveis de Hot Dogs e... Já avisei aqui pra galera do Rainbow, os chibis de Rainbow Six estão chegando. Chegaram? Olha! Vão chegar, vão chegar. Eu tenho, eu comprei todos. Até durante o ano a gente vai expandir a loja, vai trazer mais colecionáveis e já recebi aí a promessa aí da nossa equipe da loja de que os chibis do Rainbow chegam ao longo do ano. O foco tá ficando em mim aqui. Tá, né? É porque você é muito bonito. Você chama mais atenção. Vamos pro sorteio? Eu tava falando tudo isso. Não, não vamos fazer ainda não. Porque eu preciso... A galera... Tem uma galera do Patife aqui, mas tem uma galera no canal que às vezes vai que o cara não conhece o Patife. Patife, fala pra nós o seu canal aí. Verdade, ó. É twitch.tv barra opatife. Eu tô no YouTube também. Talvez você conheça aí. Só procurar a game é Patife. Mas na Twitch é opatife. Tamo como? Streamando o que sabemos aí todos os dias, segunda, sexta e final de semana. Esse domingo, inclusive, tem... Ó, hoje tem Fortnite de madrugada e domingo tem All Way Out. Vou zerar com o Drizzi. Então, a galera tava falando no chat ali, vários comentários e a galera tá falando que o jogo é triste. Eu consegui fugir de muito spoiler. Espero que eu continue conseguindo. Fugir de spoiler é impossível, né? É, bem difícil. Videogame é bem difícil. É, eu tomei um spoiler, eu tô assistindo, eu sei que a galera vai mandar, eu não ligo. Eu tô tentando fugir de um spoiler do último episódio do Dragon Ball Super. Ah, mas tá dando mole, hein? É, eu tomei um já. Eu tô no episódio 70 ainda. Ah... Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Mas eu, então, eu tô nessa do... Eu tô na de fugir de spoiler, mas então, mais lives. Ou seja, All Way Out hoje? Não, hoje é Fortnite, domingo All Way Out com o Drizzi. Aí sim. Não com esse Drizzi, com o outro Drizzi. Com o Drizzi verdadeiro. Com o Drizzi verdadeiro, tá, pessoal? Não é o Drizzi. É isso aí. Tem algum recado final? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Não, sabe pra pedir pra vocês? Vamos dar host em alguém? É isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz, né? Vamos dar uma olhada. Você tem alguém? Tem. O Coelho, eu não sei se ele tá fazendo. A gente só gostaria assim. A gente faz raid nos canais independente do jogo. A gente já fez raid... Acho que a gente fez raid em vocês, recentemente. Você tava jogando Fortnite, eu acho, no dia. Só que, como estamos na semana Far Cry, nós estamos tentando dar raid no Far Cry. Porque o Coelho, ele tá fazendo uma live pra arrecadar doações pra um menino que tem câncer no nariz. Bom, eu acho que você acaba de ganhar. Então, tudo bem, vai. Só hoje, aí depois a gente até aproveita e pede pra ele fazer uma live de Far Cry, que eu garanto que o Coelho faria. Então, tudo bem. Acho que você acabou de ganhar. Mas eu não sei se ele tá 1. Tem que ver se ele tá 1. Tá 1, tá 1. Tá 1? Tá. Então, beleza. Hoje a live do Coelho é só o recadozinho. Porque realmente o menino tem um câncer no nariz e tal. E a operação do menino é 160 mil reais. E ele não tem como cobrir o Coelho, ele está arrecadando doações para esse menino. Beleza. Então, eu prometo. Depois da noite, hoje, eu dou raid em quem estiver fazendo o Far Cry, depois da minha live do Fortnite. Então, demorou. Inclusive, eu dei pro Gigante Richard. Ele estava jogando o Far Cry. Vamos lá ver quem é o nosso vencedor. Ah, lembrando, galera, que a gente veio junto com vocês, né? Que o bot manda o comando aí. Então, vamos lá. Então, 3, 2, 1... Ó, teve 1.093 pessoas participando do Certeio, hein? Ó, louco. Vamos ver? O Alba22. Alba22. Parabéns. Você que não apenas é Alba, mas que também é 22. E eu acabei de ver no chat aqui que o Red Cyclone está aí. Um abraço pro meu querido amigo Fabinho, Zang F Brasil. Melhor jogador de Zang F do Brasil há anos. Ó, louco. Quem quiser conferir aí, um dos poucos canais aí que streama Street Fighter V no Brasil exclusivamente e tá sempre jogando de Zang F. Quem quiser conferir, ele streama pouco. Deveria streamar mais, mas é igual eu também. A vida às vezes pega, né? Às vezes a vida cobra, né? É, mas eu vi que ele estava ali no chat mandando salve pra galera. E... é isso aí. Acho que, né? É isso aí, gente. Deixa eu ver o jogo se tá tudo certo. Porque a gente começou a falar... Luiz, puxa aqui. Enquanto... Não... Não? Caguei você, Luiz? Não tem problema. Aqui a gente tá apertado. Não, não. Tá tudo certo. Beleza. Tá tudo ótimo. Então vai. Você é o Guilherme Sarda. Pessoal, um grande salve aí pra galera do YouTube e do Facebook e da Twitch da Ubisoft Brasil. Meu nome é Guilherme Sarda. Eu faço lives às vezes quando a vida permite no twitch.tv barra Gui Sarda. E eu troco ideia com o máximo possível de pessoas no twitter, twitter.com barra Gui Sarda. E eu sou Luiz de Verde e é nóis. Deixa eu dar o enter aqui no raid. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, ajuda o coelho lá, ajuda o menino aqui no lado de coelho que tá ajudando. E é nóis. O Nico fez uma sacanagem comigo hoje. O Nico, posso mostrar? Ah, galera. Só mostrar. Chega pro cara e faz assim oi aí, mano. Ah, isso é de cruzão. Isso é de cruzão mesmo. Tchau, gente. Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.